Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo já. Vamos iniciar já já aqui a leitura do... Nossa terceira leitura, né? A segunda leitura de depoimento, o depoimento do Paulo Malhães, o coronel Paulo Malhães, que foi, acho que talvez, um dos mais vistos, né? O que mais teve repercussão, eu acho, na Comissão Nacional da Verdade. Na terça retrasada a gente leu o do Álvaro Pinheiro, que foi um depoimento, pelo contrário, quase muito pouca gente viu, e ele era um depoimento muito famoso dentre os militares, né? Os militares tomaram ele meio como exemplo de postura e tal. E o Malhães, pelo contrário, foi bastante disseminado, eu acho, para o nosso lado aí. E acho que não só, né? Ele ficou bem conhecido na época, eu acho que... Inclusive saiu na imprensa, né? Acho que meio que logo, assim, porque foi bombástico, ele revelou uma série de coisas, né? E dois dos nossos convidados, inclusive, comentaram com a gente, né? Tanto o Chico Otávio, de terça agora, porque ele foi um dos responsáveis por ter descoberto o Malhães lá na casa dele em Nilópolis e tal, e foi uma das pessoas responsáveis por conseguir fazer o Malhães falar, quanto o próprio Pedro Dallari, que já era o coordenador da comissão na época, e estava lá presente no dia desse depoimento. Sim. Mas é que teve muita coisa em torno do depoimento do Malhães, né? Sim. O Pedro Dallari até comentou com a gente sobre isso e tal, que foi um dos depoimentos, um dos momentos onde a comissão também se expandiu, né? De certa forma, e se tornou reconhecida do país inteiro, né? E tal, porque acho que hoje a gente não lembra muito, mas teve toda uma situação onde o Malhães revelou diversas coisas que eram, que aconteciam na Casa da Morte, né? A Casa de Petrópolis, onde ele coordenou durante um tempo, acho que durante o tempo todo da existência dela, e daí, depois de um mês, mais ou menos, eu não sei exatamente, mas ele foi morto, né? Na casa dele. E daí, enfim, eu tinha lido... Daí foram mudando as versões da polícia, mas é tudo muito mal contada a história, né? É uma coisa... Primeiro era uma versão de que ele tinha sofrido um latrocínio, onde tinha sido roubado dois HDs, depois ficou uma versão, que acho que é a versão que restou, né? Que era de que ele tinha sido morto por um parente de um caseiro, uma coisa assim, por um acerto de contos, não sei o quê. Enfim, mas ficou uma história estranha, total, um mês depois ele foi morto. Até hoje, né? A polícia encerrou o caso e tal, como o latrocínio, mas até hoje tem um monte de questões em aberto, ninguém conseguiu exatamente provar quais os motivos do assassinato. E para a gente é um... Também é um depoimento marcante, porque foi um dos primeiros que nós assistimos e que deu uma coisa, assim, né? A gente até comentou, né? Que a gente assistiu muitos vídeos que estão lá disponibilizados no site da Comissão da Verdade, e esse depoimento especificamente foi um dos primeiros que a gente assistiu e que impactou a gente, que deu vontade de a gente continuar pesquisando, porque realmente é um depoimento impactante, assim. E daí é isso. A gente, na verdade, só fazer um... A gente tem feito essas leituras muito no lugar de tentar entender um pouco a lógica dessas pessoas, né? Tentar se colocar um pouco perto delas, no lugar delas. Não se trata, não tem muita... É simplesmente ler e tentar se conectar um pouco com aquilo, né? O que a gente tem tentado. E a gente já convida todos para conversar, ficar depois um pouco, fazerem perguntas ou observações ao final. A leitura deve durar em torno de uma hora e meia. E a gente conversa mais um pouco depois. O Cleiton também volta. E daí a gente... O Cleiton e a Gabi. E a gente dá e troca uma ideia também ali sobre o Malhães, sobre as coisas que ele diz, enfim. E acho que é só isso, né? Ah, outra coisa que a gente tinha que falar. A gente não vai fazer a leitura integral. Na outra foi praticamente integral, no Álvaro Pinheiro. Nesse caso aqui não dá, é muito longa. E é uma leitura cheia de vai e vens, assim, né? É muito, muito... Enfim, não é direta, né? Que nem aquela do Álvaro Pinheiro, que ele vai mesmo e fala tudo o que ele tem que falar e tal. Então fica muito vai e vem, muita coisa meio confusa, perdida, meio solta. E daí a gente achou que era demais. Então um pouco desse efeito, assim, né? Que aparece muito dos entrevistadores ali tentando acessar, tentando tirar informações dele, jogando nomes, muito, muito, muitos, muitos nomes em cima dele e não voltando e tentando mais e tal. Um pouco disso a gente não conseguiu manter, porque ia ficar coisa demais. Outra coisa, a Verana, nossa convidada ali para essa leitura, ela vai ler, na verdade, duas pessoas, que são as duas pessoas que estão colhendo depoimento. E eu vou ler um comecinho, que é o Pedro Dallari, justamente foi o nosso entrevistado, ele faz uma abertura ali e tal, na situação inicial, depois eu saio fora e continuam eles. Bom, só lembrar uma coisa, então a gente está transmitindo, simultaneamente pelo nosso canal, do YouTube e do Facebook, então quem quiser escrever, quem estiver assistindo pelo nosso canal, tanto do YouTube e do Facebook, pode escrever, que a gente recebe as perguntas aqui, e no bate-papo a gente vai ter tempo e oportunidade de colocar elas no ar. E também estamos transmitindo, simultaneamente, pelo canal Inédita Brasil, o canal parceiro, e com retransmissão para os jornalistas livres. Então, quem estiver acompanhando por lá, por esses canais, também pode mandar perguntas para a gente, que a gente também recebe aqui. E, ah, lembrar que esse projeto todo, que é o Projeto Verdade, é um projeto que foi contemplado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, essa é uma primeira etapa do nosso projeto, esse ciclo de leituras e debates é uma primeira etapa, e a gente ainda vai ter mais outras etapas pela frente, ou seja, tudo isso, no fundo, no fundo, para a gente, ainda é parte da pesquisa de criação do nosso próximo espetáculo, vídeo espetáculo, filme, que a gente ainda está elaborando o que a gente vai fazer exatamente, mas, enfim, é parte do nosso processo de criação. É isso. É isso, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu remover o Cleito aqui. Desculpa, eu te removo, porque daí eu fico aqui, daí a gente segue. Vamos lá. Está chegando o áudio aí, Alê? Está, está chegando. Beleza. Perfeito, vou iniciar aqui, então. Paulo Malhães, depoimento tomado no dia 25 de março de 2014. Vou iniciar. Pedro Dallari, eu sou o coordenador da comissão. Acho que deu uma falha. Estão ouvindo aí? Alê, deu uma falha aqui, total. Tá. Acho que agora voltou. Voltou, né? Vê se você está me ouvindo de boa aí. Estou te ouvindo. Tá. Voltou mesmo, né? Tá, vou começar de novo aqui, então. Bom, tomada do depoimento do Paulo Malhães, Coronel Paulo Malhães, dia 25 de março de 2014. Pedro Dallari, eu sou o coordenador da comissão. Paulo Malhães, desculpe eu não levantar. Não, não, fica à vontade. Doutor José Carlos Dias, que é membro da comissão também. Doutor Paulo Sérgio Pinheiro. Quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor teve que fazer um longo deslocamento para cá. eu registro o agradecimento nosso. A oitiva do senhor vai ser conduzida pelo doutor José Carlos Dias e pela doutora Rosa Cardoso, que são advogados militantes e têm uma experiência. Então, eu e o Paulo Sérgio vamos estar no começo e depois vamos nos ausentar. Nós vamos garantir, como o senhor pediu, que o depoimento seja integralmente reservado. Agora, a imprensa gostaria, eventualmente, só de fazer um registro de imagens, assim no começo. O senhor vê algum inconveniente? Eu disse que não tinha inconveniente nenhum, só para fazer o registro e depois sair, sem nos falarmos, certo? Tá certo, tá certo. Eu não tenho problema com o jornalista, não. Pois é. Mas o senhor não quer que eles estejam presentes, certo? Não, não. Presença na audiência, não. Exatamente o que nós fizemos. Eles só vão fazer o registro do começo e depois sair, tá bem? Deixa eu só me disfarçar um pouquinho. Bom, eu pretendo ser curto, fazer um preâmbulo, certo? Da minha presença aqui. Do que eu penso dessa situação? Para que nós todos estejamos em sintonia. O doutor terá também seu preâmbulo, mas eu acho que, já que eu estou aqui nessa condição quase de réu, quase, de estabelecer um começo, o que eu penso? O senhor não é réu, porque nós não temos o poder punitivo e nem jurisdicional. Agora, o senhor é investigado. Sim, senhor. Porque nós queremos reconstruir os fatos, nós queremos recontar a história, cobrindo as lacunas que existem e dando a oportunidade, inclusive ao senhor, para dizer tudo aquilo que realmente aconteceu. É o momento de passar a limpo a sua vida. Eu pretendo também esclarecer que nós vivemos atualmente, nós dois, eu e o senhor, nós já temos idade, vivemos numa outra época. Que aquela época que nós vivemos anteriormente, ela era bem diferente. E que um retrato, ele é feito, como dizia o meu avô, de preto e branco. Ninguém consegue bater um retrato todo branco, nem consegue bater um retrato todo preto. Então, o retrato tem que ser branco e preto. Tem que ter esse contraste. Então, vamos começar. Mas o senhor não disse que queria só fazer um preâmbulo? O senhor quer fazer esse registro inicial com a presença dos jornalistas? Pode ser. Se pode ser, então vamos fazer, e depois eles saem, tá bom? Para a gente começar. Tá, porque a situação vivida naquela época era bem diferente. Eu acho o seguinte, ou ele depõe com a presença dos repórteres, agora, ele limitar aquilo que pode dizer na frente da imprensa, e não dizer na frente da imprensa, eu sou contra. Tudo bem. Eu só queria que a gente respeitasse o que combinou com o senhor. Então, afastamos. Agora, se o senhor tiver disponibilidade de falar na frente da imprensa, então eles ficam o tempo todo. Tá bem, eu concordo com o senhor. Podem ficar. Mas se eles ficaram, por que as outras pessoas que estavam na audiência pública, o senhor não aceitou a presença delas? Não, não, não é não aceitar a presença delas. É que eu tenho um problema de locomoção. Velho. Eu tive um acidente, fiquei com um problema de locomoção. Então, não quis fazer tumulto. O senhor acha que eles vão tumultuar a sessão, eu peço que eles se retirem. Não, eles não vão tumultuar. Eu sou favorável. Ninguém vai se manifestar. Eu faço, portanto, um apelo, já que ele vai prestar esse depoimento perante a imprensa, eu peço que ninguém formule nenhuma pergunta a ele, nem se manifeste. Só irão formular perguntas a ele os membros da comissão. Mesmo os nossos assessores irão eventualmente nos fornecer elementos, mas só nós dois aqui iremos formular as perguntas. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Só para nos organizarmos aqui. Vai ser possível a participação da imprensa. Ele aceitou. Eu posso continuar? Pode. Então, eu quero dizer, deixar aqui bem claro, que nós vivemos outra época, outra hora, outro mundo, tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, a época em que eu vivi, em que eu fui jovem, eu era um membro do Exército. Eu cumpri as minhas missões que o Exército me dava. Eu não escolhia. Não tinha opção. Nem nunca me preocupei com isso. Deixa eu tirar meus óculos para que eu possa olhar ali nos olhos e o senhor ver meus olhos também. Então, eu, como jovem, eu tinha aprendido a amar minha pátria, a preservar as instituições, a amar o Brasil sobre todas as outras coisas. E fui. Fui seguindo minha carreira. Tirei meus cursos, como fui aspirante. era de cavalaria. Servi numa unidade de cavalaria em Pirassununga. Depois, eu vim para o Rio de Janeiro, onde eu servi numa unidade de blindados. E assim eu fui, seguindo a minha trajetória. E por um acaso desse destino, eu fui blindado a tirar um curso de informações. Porque eu tinha sido bem classificado na minha turma na academia, por ter demonstrado que gostava desse processo, eu fui convidado. Convidado, não. Eu fui chamado para tirar um curso de informações. E assim eu fiz. E comecei. Comecei a desenvolver, como eu faço com tudo, senhor presidente, a desenvolver o melhor de mim naquela função. Fui o primeiro colocado no curso, tirado no CEP e no LEME. E daí eu fui guindado a uma situação melhor. Eu fui trabalhar na segunda do exército. Tudo isso nós estamos no mais... O país vive não numa tranquilidade. Já tinha havido o rejeito da posse do Jango. O senhor chegou a ver foi ao DOI-COD de São Paulo? Esteve com o coronel Ustra lá? Era major na ocasião? Hum, estive. A experiência da Operação UBAN. Da UBAN. Porque o idealizador mesmo, por exemplo, dessa questão a que nós vamos chegar, que é a Casa de Petrópolis, o idealizador foi mais o Coelho Neto. não foi o pessoal do CIE. Ou o senhor esteve também nisso? E o conhecimento da UBAN? A experiência da UBAN foi importante para o senhor na idealização disso. O senhor esteve na idealização. O senhor, em algum momento, nos depoimentos que eu tenho acompanhado, o senhor falou que era um idealizador. É. Eu digo idealizador porque eu tinha lido. Eu tinha aprendido lendo documentos do serviço secreto inglês, do serviço secreto americano, do serviço secreto israelense. Ele deve ter mais alguns que eu li. Eu me dedicava. Certo. Mas então, o senhor é a pessoa indicada para nos responder isso, né? A idealização desse centro de Petrópolis. Olha, na realidade, eu recebi a notícia que nós tínhamos o que se chama aparelho, que a esquerda chamava de aparelho, né? Nós tínhamos um aparelho. Depois isso foi modificado. Não passou mais a ser aparelho. Passou a ser o quê? Passou a ser uma casa de conveniência. O que quer dizer isso? Não, para mim, eu trabalhei nisso, era onde se procurava ganhar o preso para ser um infiltrado na sua própria organização. Conseguiu muitos resultados? Bastante. Vários infiltrados? Vários. O senhor poderia me dizer quantos? Durante todo o tempo houve uma variação muito grande. Que todo o tempo? O tempo que eu trabalhei nisso. Quanto? Que tempo foi esse? Quase todo o tempo da existência da Casa de Petrópolis. Quanto tempo foi isso? Que tempo foi? Foi final de 70 até final de 71? Olha, a senhora me desculpa, mas eu sou meio complicado em anos. Certo. Certo? Aproximadamente dois anos, três anos. Afinal das contas, para o senhor acompanhar a Casa de Conveniência e disse que havia muitos que foram infiltrados, o senhor terá pelo menos que dizer se foi dois anos ou três anos. Eu acho que foi mais. O senhor é um homem inteligente, culto. Portanto, o senhor deve ter guardado isso. Olha, eu não posso dizer muito bem para o senhor quantos anos foram. Eu até brinco comigo mesmo e as outras pessoas brincam comigo porque eu só fui me lembrar que eu tinha 76 anos. No dia que eu sofri um acidente, fiquei quase imobilizado das pernas. Então, o senhor vê como eu sou difícil. Mas o que eu queria que o senhor me respondesse, pelo menos isso. Uns quatro a cinco anos. Nesses quatro a cinco anos, quantos infiltrados o senhor conseguiu? Uma quantidade precisa assim é difícil. E essas pessoas continuaram sendo fiéis e transmitindo informações como agentes duplos? Normalmente e com facilidade o faziam. Eu acho que essa arma, como aconteceu em outros países, foi a que ganhou a guerra. Me responda uma coisa. Pois não. De que forma o senhor conseguiu esse milagre no infiltrado? Não é milagre, senhor. O senhor estuda a personalidade de quem o senhor acha que se transformará em seu agente. Procura conversar com ele normalmente. Tem um internatório duro, Cortes. Olha, eu tenho uma teoria. Eu vou dizer ao senhor. Eu acho que um homem que apanha na cara, ele nunca mais falará mais nada. É a minha teoria. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com um homem é ele levar uma bufetada. Lá o senhor nunca viu alguém levar uma bufetada. não estou falando que eu nunca vi, nem se ninguém deu. É o meu pensamento. O seu pensamento. todos seguiam o seu pensamento na casa? Não, nem todo mundo era obrigado, nem eu permaneci o tempo todo na casa, então eu não posso dizer ao senhor. Como eram feitos os interrogatórios? Olha, os meus interrogatórios não foram feitos só na casa, foram feitos até em prisões, era uma conversa normal. Normal? Nunca houve pau de arara? Não. Nunca houve tortura? Não. Nunca? Olha, a tortura psicológica houve, já começa por aí. O que é tortura psicológica? Me dê um exemplo de tortura psicológica. Eu vou procurar lhe dar um bem típico. O senhor mostrar que ele, pelo certo, teria que estar preso em uma unidade militar, certo? Estando preso em uma unidade militar? Ele estaria registrado, seguro e tal. E não seria torturado, é isso? Não. Sem ser torturado, não. Eu não quero dizer isso. Mas ele estaria seguro. Mas o senhor não nega a existência de tortura? Não. Eu mesmo, quando comecei a minha vida nessas informações, eu mesmo cheguei a fazer tortura. Não quero mentir para o senhor. E depois parou? Sim. Quando eu evoluí. Eu digo que eu sofri uma evolução. Quantos morreram nessa casa de conveniência? Olha, o senhor não faz uma pergunta difícil de ser respondida. Mas o senhor não está aqui para responder pergunta fácil, é para responder pergunta difícil mesmo. mas é uma pergunta que não envolve só a minha pessoa. Mas o senhor está aqui, coronel, com a possibilidade de dizer a verdade integral. Para o seu bem também. Isso vai lhe fazer bem, porque o senhor vai entrar na história como uma pessoa que teve a coragem de dizer a verdade. Não é verdade? Mas eu tenho uma restrição à verdade. A razão do senhor estar aqui, por que é? Acho que é por causa disso. Mas eu tenho uma restrição. Qual é? Quando eu comecei minhas palavras, eu disse que a verdade é feita de branco e preto. E no momento eu vejo uma verdade ou só de branco ou só de preto. Por quê? Eu quero uma verdade de branco e preto. Uma verdade transparente. Mas essa verdade tem que ser formada. Ela não pode ser só... Coronel, quantas pessoas morreram na casa de conveniência que o senhor saiba? Não posso precisar o senhor. Porque também é o seguinte, o senhor já declarou várias vezes, o senhor declarou agora que essa casa, essa instituição durou mais ou menos quatro anos. O senhor lembrou aqui de quando isso começou. Mas já falou em outros depoimentos, falou do final de 70, falou de 70 em diante. O senhor falou também que havia várias casas. Certo. Havia várias casas, né? É isso que eu queria um pouco que o senhor tentasse um pouco recordar, até para poder pensar nessa questão de quantas pessoas passaram por esse processo. Olha, pelo que eu li, mais pelo que eu li, ela não chega a ser 1% da população brasileira naquela época. Eu não sei qual era a população brasileira daquela época. Cento e poucos milhões de pessoas. Porque aí eu vou lembrar o senhor. É bastante 1% de mortos, hein? Na casa de conveniência. Eu não estou dizendo numa casa de conveniência. Mas nas casas de conveniência. Casas. Tem outras. Agora, o que era feito dos corpos? O senhor chegou a relatar os expedientes que foram usados. Cortando os dedos, enfim. E se o senhor pudesse descrever isso? Não estou dizendo que tenha sido sua responsabilidade. Mas o senhor tem conhecimento. Os corpos eram jogados onde, hein? Pela inteligência, quer dizer, pela forma mais correta, eles eram jogados no rio. que rio? Ah, e tem vários. Porque nem todas. O senhor não sabe em que rio eram jogados os corpos? Eu acho que não existia nenhum particular. E no mar? Eles eram jogados? Não sei. Isso é uma pergunta para a aeronáutica. Isso, isso, isso é. Isso é uma pergunta para a aeronáutica. Mas o senhor sabe disso. Mas o senhor fez um depoimento dizendo que o corpo do Rubens Paila, o destino final foi jogado no mar. Todo o Brasil leu isso. Mas isso pode ser falso. Eu sei. Todos sabem disso também. Até porque, em seguida, o senhor falou que o destino dos corpos era o rio. Até porque o mar devolvia os corpos. O senhor falou isso nos jornais. Falei isso. Então, era isso que a gente queria saber. Mas eu não menti. Isso é verdade. Por que não enterravam os corpos? Porque era o senhor deixar, o senhor deixar um rastro. isso não foi técnica nossa. Isso foi uma técnica aprendida. Mas no rio também é um corpo boia e depois encosta na margem? Não. A versão do rio não foi muito aceita por Petrópolis, porque se diz lá que os rios são muito rasos. Tem cachoeira. Essa versão, as pessoas que dizem a análise não aceitaram a do rio. A história do mar parecia mais efetiva. Eu dou graças a Deus que os senhores não tenham aceito essa versão do rio. Porque a versão do rio é a verdadeira. O senhor está brincando com a gente? Não, eu não estou brincando com a senhora, não. Quero que o senhor responda a verdade. Jogavam no rio ou no mar? No rio. Mas jogavam no rio depois de descaracterizar o corpo. Cortaram os dedos. O senhor não acha que isso seria mais certo? Se eu tivesse as características de ser alguém encarregado de destruir os corpos, é o que eu faria. É o que o senhor fazia? Eu não tinha essa função. Mas fez? Posso ter feito. Muitas vezes? Não. Quando o senhor diz assim, isso fazia em outros lugares também, o senhor está dizendo uma coisa que o senhor deve ter visto. Não foi uma coisa criada no Brasil. Não foi uma iniciativa brasileira inventada aqui que fazia isso, né? Não. eu só posso lhe dizer que nós, não foi só eu, mas nós desbaratamos todas as organizações subversivas brasileiras. Os senhores faziam uma avaliação. Este merece morrer porque é da luta amada. Ou este é isso? É lógico, é lógico, é isso. Esse é cabeça de chave. Nós fazíamos o que hoje, quando eu vejo no... Eleni Ferreira Teles Guariba. Lembra dela? Não. Vou lhe dizer por quê. Eu tinha verdadeiro pavor de interrogar mulher e vamos dizer hoje gay. Para não dizer a palavra do nosso tempo. Eu não gostava. A gente vai voltar ainda a essa causa. O senhor desculpe que a gente está fazendo um pouco assim, perguntando assim, nem estou deixando o doutor José Carlos perguntar direito e já faço perguntas que é tão rara a oportunidade de encontrar o senhor que o senhor vive lá no seu sítio e é difícil para a gente ter esse acesso. A coisa atropela um pouco. Eu sei que o senhor gostaria de colaborar mais numa área que o senhor acha que pode colaborar, que não implique, que não delate as pessoas. Porque eu acho que o senhor pode nos dizer muitas coisas sobre companheiros seus, parceiros seus, agentes que morreram. Morreram. O senhor pode contar a lógica para a gente. pode contar o que quiser, porque não vai acontecer mais. É absolutamente seguro para eles. Como, aliás, o senhor tem contado. O senhor tem falado coisas do perdigão. Tem falado, olha, a casa se organizou, tinha tantas equipes, esse plano era o chefe da equipe. Olha, porque nasce uma amizade entre nós. É normal. Nós trabalhamos juntos. Passamos, às vezes, 24 horas, 48 horas juntos. É justo que se cria amizade. E essas pessoas que o doutor está perguntando eram guerreiros. Não eram pessoas normais. Eram pessoas ligadas à luta armada. Não foram presos porque jogavam bola de gude ou soltavam pipa. Eles foram presos porque portavam armas e se propunham a lutar. Porque o nosso problema era muito os sires. A experiência internacional trouxe para eles, como trouxe para nós, uma experiência. Então, tem a teoria do foco de Regis de Bray. É uma teoria da guerrilha urbana. Grupos armados desmoralizando a autoridade, provocando terror na população, passam a ser aceitos por essa população e passam a dominar essa população. Está aí a Nicarágua como demonstração típica da aplicação dessa teoria do foco. Vamos para a teoria chinesa de Mao Tse-Tung. O afogamento da cidade pelo campo. Essa vai dar origem às áreas de guerrilha que eram no campo, tentavam afogar ou intimidar as cidades. Não eram pessoas simples que viviam naturalmente. eu, às vezes, quando eu vejo uma pessoa reclamar, ai, meu ente querido, falece, falece, morreu, morreu, mataram ele. Eu pergunto, será que se ele tivesse ficado junto da esposa dele, dos filhos dele, isso teria acontecido? se ele não se lançasse numa aventura de guerra armada, de lutar por uma ideia que não existe, será que isso seria válido? Ele estaria morto? Ou estaria na casa dele, junto com a esposa e os filhos? Não, porque a gente tem que pensar nisso também. Nós não entramos com a ideia de matar ninguém. Mas mataram. O que a gente pode fazer? Não, o que o senhor quer que a gente faça? O senhor mesmo disse que se o senhor fosse... Não, eu não disse isso. Eu nunca seria isso. Eu disse o seguinte, se eu tivesse esse temperamento, eu iria fazer dessa forma. Mas graças a Deus eu não tenho. Bom, esses aparelhos, como a Casa de Petrópolis, eram do conhecimento das autoridades dentro das Forças Armadas? Quer dizer, os ministros sabiam? O ministro do Exército sabia da existência? Deveriam saber. alguns deles eu sei que sabiam. Mas deveriam saber, todos eles. Se não sabiam, foi um erro. O presidente sabia? Acredito que não. O presidente que arrasta azul Médici, em 1971. Era ele o presidente, não era? Era. Era o ditador? Não, não era ditador, era presidente. É, o senhor chama de presidente e eu chamo de ditador. Ele sabia? Eu acho que não. Médici. Eu tive a felicidade de conhecê-lo de perto. Tem até uma intimidade com ele. Bom, a intimidade que eu digo é um relacionamento mais... Nunca se tem intimidade com o presidente ou o general. Mas tem um relacionamento mais próximo dele. Porque quando ele veio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro para tal reunião do alto comando para decidir quem seria o presidente da república após a morte do general Costa e Silva, por um acaso do destino, eu fui escolhido para ser o segurança dele. E aconteceu... Eu vou me estender, vou me estender um pouquinho. Aconteceu um fato interessante. O carro que ele ia... Eu ia num Fusca. Ele ia num carro grande, um Opala. Aí o carro dele furou o pneu. Aí eu encostei meu carro do lado dele e disse... O senhor queria passar para o meu carro para a gente ir embora e não ficar parado aqui. Aí ele disse... Mas será que as minhas pernas vão dar aí? Eu respondi... O senhor não é muito mais alto que eu, então se as minhas pernas dão, as do senhor também dão. E ele seguiu esse caminho comigo. Aí trocou, conversou comigo de onde eu era, o que eu fazia, foi por aí. Quando ele retornou, saiu da reunião, que ele foi escolhido presidente e ele retornou. Eu também fui seu segurança. Levei ele para casa na época do ministro da aeronáutica no Rio de Janeiro e fiquei montando guarda lá. Aí mais e mais nos tornamos, eu não vou dizer amigos, mas conhecidos. O senhor era a segurança não fardado ou fardado? Não, não fardado. Quem era o chefe da casa de Petrópolis? O chefe da casa de Petrópolis era o chefe da conta informações. Quem era? Era o coronel Etchegóin. Não, não o Etchegóin que hoje é general, é outro, outro Etchegóin que foi coronel, já faleceu. Está aí um falecimento. Esse Ciro Etchegóin frequentava a casa? Muito raro. Qual era o codinome dele? Doutor, 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 se eu não me engano, doutor Bruno, se eu não me engano. E o doutor Guilherme, quem era ele? Ah, tu vai me fazer uma pergunta que eu já me perguntei. Há um mês, eu venho me perguntando como era o nome do Guilherme. O que ele fazia lá? Ele era um de nós. Mas por que o senhor estava se perguntando? Não, porque eu não lembro o nome dele. Eu tratei ele por Guilherme, Guilherme... Sei. Ele era um daqueles que cortavam os dedos? Não. Cortava pescoço? Não. Quem eram os especialistas nisso? O senhor fazia isso de vez em quando? O senhor falou... Olha, eu serei sincero. Eu não vou dizer o nome para o senhor. Sei. Mas existia. Eu não era tão especialista assim. Existia gente mais especialista do que eu. Sim, mas o senhor fazia também. Vai ser difícil qualificar quem eu fiz. É isso que eu queria que o senhor me dissesse. O nome de uma pessoa. É possível que o senhor tenha feito isso num corpo e não tenha tido a curiosidade de saber quem era. Eu concordo, mas não vou revelar isso para o senhor. Então o senhor sabe, mas não quer revelar. É, pode ser. Vamos lá. Qual é o inconveniente? Pato Graves, o senhor já contou. Por que não dar o nome aos bois? Porque implica numa série de outras sanções. Não. Sim. Qual a sanção? Medo de vingança? É. Não em mim. Então? Nos meus filhos. Seus filhos não têm culpa disso? Não têm culpa do pai que tem? É. Também concordo com o senhor. Não é? É isso. Os erros que a gente pratica, os filhos não respondem por eles? Depende. Isso é muito relativo. O senhor está fazendo uma afirmação que... Mas é verdade. Não, não é verdade. Eu tenho cinco filhos e tenho oito netos. Com essas reportagens que saíram, eles estão sofrendo sanções. Embora o senhor diga que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles estão sofrendo sanções. Mas sofreriam mais se soubessem. Meu pai cortou os dedos, cortou o pescoço de fulano de tal, ou se soubessem simplesmente meu pai cortou os dedos e cortou o pescoço de uma pessoa cujo nome ele não sabe. Que diferença faz? Muito. Essa pessoa também tem família. O serveira. O senhor disse que esteve lá. Lembra que aquele major passarinho que o senhor lembrou, não é? Quem estava atendendo esse caso do serveira? O serveira não chegou aí na casa, não. O problema do serveira foi resolvido fora da casa. O serveira, para nós, era um traidor, certo? Certo, certo, certo. Para os senhores, era um traidor, como o Lamarca. Como o Lamarca. O que nós gastamos de tempo procurando o Lamarca. Ele entrou lá pelo dói, com certeza, não é isso? O que nós achávamos, embora depois eu viesse a saber a história aí. Bom, talvez nem condenasse ele tanto, porque ele mudou de lá. Ah, é? Tem uma história? Ah, tem, tem, tem uma história. Então, aqueles que eram traidores, o pessoal da Intentona Comunista de 37, que é o Levante do Forte, depois eles são expulsos do exército. Aí cada um, bom, alguns desaparecem, quer dizer, vão cuidar da vida deles. Outros se tornam chefes de organizações, certo? Certo. Então, estes, eu nem considerava traidores, porque eles já estavam fora do exército quando se tornaram, aproveitaram a experiência que eles, que o doutor acha aí que, nossa, graças a Deus eu não faria, graças a Deus eu não faria. O doutor conhece a parte branca da história, ele não conhece a parte negra da história. Graças a Deus. Mas a história é o que eu digo. Eu costumava chamar isso aqui de meia comissão da verdade. Eu acho que a comissão da verdade teria que apurar muito mais. Se o senhor nos ajudar, a gente apura. Me diz uma coisa, quem era o camarão? Camarão? Camarão, eu não sei se ele já morreu, se ele não morreu eu não posso dizer quem era o camarão. Mas o camarão eu vou dizer. O camarão era o que tomava conta da casa, era o que limpava a casa. O que fazia com os corpos? Não, acho que não. Eu estou querendo que o senhor me ajude, que o senhor nos ajude a esclarecer os fatos e na medida em que o senhor disser a verdade, isso ajuda nós e ajuda o senhor também. Mas eu não estou preocupado em me ajudar. Vou lhe dizer porquê. Porque eu acho que eu cumpri o meu dever. O senhor não se arrepende de nada que o senhor fez? Não. Não. Nenhuma morte? Não. Porque Quantos o senhor matou? Ah, não sei. Mas matou vários. Dei tiro, matei na rua. Mas na casa? Na casa, acho que muito pouca gente. Mas muito pouca gente, o que é? Meia dúzia, dez? Não. Não. chega a tudo isso, não. E o senhor não tem arrependimento disso? Não. O senhor acha que o senhor fez bem ter matado, executou. Eu não tinha outra solução. Por que não? Por que não? Qual seria a outra solução? Me dê uma. Me dê, me dê uma chance. Entregar a justiça. Não há mais jeito. O senhor não acredita na justiça? Acredito. Então, se o senhor prende, o que uma pessoa que prende deve fazer? De entregar a justiça? Então, eu vou lhe contar uma história. Conte. Eu derrotei todas as organizações. Aí fui eu. Que existiam no Rio Grande do Sul. Inclusive, a área de Três Passos, que era a do Lamarca. Eu fiz uma limpeza no Rio Grande do Sul. Nunca matei uma pessoa. Como é que o senhor limpou? Prendendo e entregando. E por que não fez o mesmo com os outros? Eles mataram todos? A justiça matou todos? Não. Prendeu só. Só deixou preso. É. E eles responderam o processo. Eu não sei. E por que não fez o mesmo com os presos da casa de Petrópolis? isso. É. E. Porque já era uma condição diferente O senhor vê o que aconteceu Com a saída errada da Inês Etienne Romeu Por que saída errada? Porque quem a cantou acreditou que ela fosse trabalhar Que ela fosse infiltrada É E a Inês Etienne saiu e derrubou a casa Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a casa de Petrópolis Foi o Ciro que soltou a Inês Entendeu? Derrubou a casa Porque ela reconheceu a casa Ela passou Eu nunca entendi isso Por que ela passou sete meses dentro da casa? O infiltrado, quando o senhor canta a ele Quanto mais rápido o senhor devolver ele ao meio ambiente dele Quanto mais rápido ele voltar à organização dele Mais certo será que ele vai atrapalhar E que os outros não vão nos desconfiar Isso é lógico É óbvio O Cabancel, o senhor conheceu? Conheci Fala um pouco sobre ele Era um militar Que foi cantado Para fazer um discurso Onde ele não devia Não era lugar para ele E em consequência ele foi preso E ele é um dos motores do movimento de 64 Porque ele cria um caso de insubordinação e quebra de hierarquia E o exército é baseado em dois fatores Hierarquia E obediência Então quando o senhor quebra um elo desses O senhor abre uma exceção Para que os outros façam também Agora só uma coisa O senhor tem falado algumas coisas Claro, de modo medido Muito cifrado Para um bom empreendedor O senhor faz algumas chaves interessantes É como um xadrez o que o senhor está falando O senhor fala e cada um de nós interpreta o que o senhor está falando Alguns que acham que o senhor é um técnico de tudo isso Não quer passar pela história Sem deixar um registro do preto e do branco Mas é o, por exemplo, Cláudio Guerra também falou As coisas que o Cláudio Guerra falou Faziam sentido para o senhor? Nenhum Aquelas histórias de usinas? Nenhum sentido Nenhum sentido? Nenhum O Cláudio Guerra é um picareta É um picareta? Mas convertido, né? Se tornou messiânico Eu não sei se ele se converteu Eu acho que ele queria se aproveitar da situação Eu sei porque ele se aproximou de mim também Me fala um pouquinho, coronel Fala com franqueza Um pouco sobre o Major Ustra Hoje Coronel Ustra O senhor tem uma relação com ele? Mais ou menos Ele morava no Doicode, né? Parece que com a esposa e com filha Ah, há muitas histórias O vento traz muitas histórias A gente tende a aprender a escutar o sussurrar do vento O senhor sabe que morreu muita gente lá, né? É, tem até famosos Mas eu estou perguntando isso porque o senhor era um homem extremamente bem relacionado Extremamente respeitado dentro da sua área de informações, é ou não é? Sou Sou Graças a Deus Aí eu que digo graças a Deus Então Não quer dizer que seja para o bem ou que seja para o mal Não estou entrando na avaliação ética Estou dizendo que o senhor era um homem muito bem informado, certo? Assim como o Hitler tinha um serviço de informações poderosíssimo, muito bom Isso não quer dizer que também, que Hitler fosse bom Mas de qualquer forma, o senhor era Durante a ditadura, um homem de confiança na área de informações, não é isso? Por esse motivo que eu quero que o senhor nos ajude Contando como era a questão das casas, desses centros A casa de Taipava Nunca fui lá Mas ela foi criada por quê? Por uma necessidade de se ter mais de uma casa Quantos morreram lá? Ah, é impossível determinar quantos Sim, mas que morreram, morreram Devem ter morrido Coronel Voltando à casa de Petrópolis Voltamos Em que local da casa que eram feitas as mutilações do corpo? Devia ter um local Era na coxia, lá atrás? Era fora da casa Como isso era feito? Descreva um pouco como era esse cerimonial Ah, é difícil Estendi o corpo no chão Quais eram os instrumentos utilizados? Faca? Facão? Serrote? Não Serrote não Alicate? Eu queria que o senhor me dissesse E se eu disser ao senhor Que eu não posso dizer Eu não acredito que o senhor não possa me dizer isso Estou pedindo para o senhor me dar nome Quero que o senhor me descreva a cena O pior é que o senhor já falou Que fazia mutilação Queria saber que tipo de mutilação era Quando o senhor vai se desfazer de um corpo Naquela época não existia DNA Concorda comigo? Sim Então Quando você vai se desfazer de um corpo Quais são as partes Que se acharem o corpo Podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes? As digitais Eu quero que o senhor me diga A cara dentária e digitais Só Então, mas Cortava a cabeça ou quebrava os dentes? Quebrava os dentes Cortava as mãos? As mãos não Ué, e as digitais? Digital É daqui para cima Ah, sim Cortavam os dedos E aí? Se desfazia do corpo O senhor não sabe exatamente que rio era? É, difícil Enterrava ou não enterrava? Não, não Nunca Ah, pode aparecer um enterrado lá Mas Que eu saiba, não Rubens Paiva? O senhor sabe como é que foi? Não, não Eu Nem estava no Rio de Janeiro Quando me perguntaram sobre o Rubens Paiva Eu nem sabia quem era Rubens Paiva Não, vou ser sincero Vou ser sincero com o senhor Eu fiquei na cabeça Mas vem cá Quem que é esse cara? Que importância tinha esse Rubens Paiva? Nunca tinha escutado falar dele Qual era a importância dele? Mas eu fiquei na minha Aí depois eu vinha saber Isso recentemente que eu vinha saber disso Porque ele era pombo-correio Então isso recentemente que eu vinha saber disso Pelo que o senhor ouviu falar Foi acidente de trabalho ou queriam matar mesmo? Bom, aí cada um descreve de um jeito Isso é verdade Cada um descreve de um jeito Como eu não assisti Nem contaram pra mim Sim, mas tem zoom, 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 né? É, mas Um diz que viu pela fresta da porta O que eu acho meio difícil Me diga uma coisa O senhor recebeu O senhor declarou Acho que saiu no Globo O senhor mencionou que recebeu a missão Pra assumir com a alçada do Rubens Paiva É verdade? É verdade Quem atribui essa missão pro senhor? Isso é importante o senhor dizer O chefe Não, não era o chefe Era o subchefe do CIE na época Quem era? Coronel Coelho Neto Ele deu essa missão pro senhor? Não, mas quem executou essa missão não fui eu Por uma coincidência só Quem teria que ter feito era eu E o senhor não fez por quê? Não, porque eu tive uma outra missão Qual outra? Era participar de um esquadrinhamento Um caminho de rato Como a gente chamava Com um elemento que tava se tornando infiltrado Pra identificar alguns locais E alguns outros elementos da mesma organização Que era a VPR Sei E quem é que desapareceu e sumiu Com a alçada do Rubens Paiva? Não sei Eu só disse que fui eu Porque eu acho uma história muito triste Quando a família leva 38 anos Dizendo que quer saber o paradeiro Eu não sou sentimental, não Mas eu tenho as minhas crises Então Pra não ter que desenrolar uma guerra A gente foi assim Foi Ele era torturador? Ele era terrorista? O Rubens Paiva? O senhor o considerava um terrorista? Eu nem sabia quem era ele Nem o que ele tinha feito Mas apesar disso O senhor aceitou a missão De desaparecer com a alçada dele É Era pra terminar Uma burrice feita Mas o senhor disse que não foi o senhor O senhor então disse isso Pra ajudar Major Bellian? Não Pra assumir uma responsabilidade E o senhor ia assumir como? Ia jogar no mar? É Normalmente seria Jogar no mar? De avião? Não Não precisa ser de avião Quando joga no mar Também corta os dedos? Não Não precisava fazer nada Não existia mais nada O que existia era uma massa morta Enterrada Desenterrada Então Não existia mais nada Então o senhor sabia disso? Sabia Nem identificada Eu não posso dizer pro senhor Nem se aquela massa Era realmente dele Eu sabia que tinham Enterrado Desenterrado Entendeu? O senhor chegou a participar Da diligência da praia Na Barra da Tijuca Não No recreio dos Bandeirantes No entanto Não foi o senhor Não foi o senhor A pessoa que fez a operação A diligência final Não foi o senhor que fez? Não O senhor falou isso Pra um jornalista Por bondade com a família Pra pôr um ponto final É E pra acabar Então o jornalista publicou Uma coisa sem sentido Não O defeito dos jornalistas Me desculpe eles Que estão Aqui Sentados aí É que eles são ávidos Por novidade Porque se eles ligassem Os fatos Antes de publicar Os fatos Eles chegariam À conclusão De que eles estão Publicando Alguma coisa errada Como a senhora Chegou a essa conclusão Não Estou repetindo O senhor Diz E até forçando Uma interpretação Então somente aqui Na comissão da verdade É que o senhor Está nos contando A verdade Não é? Está desvendo Toda essa onda De equívocos Que o senhor Criou até agora E aqui E agora Na comissão da verdade O senhor veio aqui Pra nos contar A verdade Bom Antes que o doutor Brigue comigo Brigue ou brinque? Não Brigue Brigue mesmo De brigar Eu não sou de briga Cristo falava Por parábolas É assim que eu estou Entendendo o senhor Então Essas parábolas Elas foram interpretadas De tantas formas diferentes Que se criaram Várias regiões Várias religiões Perdão Seguindo a doutrina De Cristo Mas com uma Interpretação diferente Então falar por parábola É uma coisa Que dá uma interpretação E é fácil Falar por parábola Não é uma coisa Tão complicada assim Não Então Eu por exemplo Eu vou lhe citar um exemplo A primeira publicação Que surgiu Foi a do jornalista Do Globo Que me perguntou Sobre a casa de Petrópolis E tal Que tinha conhecimento Que isso e aquilo Eu digo A casa de Petrópolis Não tem grandes coisas Demais não Meu filho A casa de Petrópolis Era um centro De conveniência Não é tanto assim Que lá era A casa da morte Não existe isso Onde era o centro Mais violento Era em São Paulo Doi Cod São Paulo Ustra Não Não o Ustra Propriamente dito O Ustra tinha uma equipe Muito boa Que um dos oficiais O Pimentel Era muito meu amigo Se suicidou Esse rapaz Por um problema Tinha o capitão Maurício Também Aí é Codinome Mas ele se suicidou Não tem nada a ver Com o problema De subversão É porque ele arranjou Uma outra namorada Num outro estado Aí a namorada Veio atrás dele Em São Paulo Achou a casa dele E causou um problema Na vida dele Que ele achou Que estava errado Ele comandava o batalhão A artilharia de costas Ele era da artilharia Deu um tiro no ouvido No comando Na mesa do comandante Surtado É fácil achar essa história Então o Ustra Ele tinha uma equipe Muito boa Tinha bons interrogadores Tinha bons oficiais De operação O senhor sabe quantos Morreram no Daicode Em São Paulo Não, não, não Em lugar nenhum O senhor vai saber Com precisão Quantos foram Eu já perguntei isso Para o senhor Mas vamos ver Se o senhor me responde agora Quantas pessoas O senhor matou Homens e mulheres Não respondo Só se o senhor Responder por uma parábola É Vou usar uma parábola Diga uma parábola Tantos quantos Foram necessários Foram necessários? É Deixa eu lhe perguntar Uma coisa O senhor se arrepende De nenhuma morte? Não Mesmo que a pessoa Não fosse terrorista? Nunca fiz isso Essa tese De que a casa Era uma casa Para virar É uma tese Que o senhor levantou Uma parábola Que o senhor levantou A respeito de que a casa Era a casa Era a casa para virar Deixa só ele perguntar Mas não teve nenhum exemplo O Papo Andreu Por exemplo Ele tinha sido virado Pelo Paim Sampaio Bom, isso só o Paim Sampaio pode responder Só ele Eu não posso Eu posso responder pelos que eu virei Sei Ele morreu lá, né? Eu tenho infiltrados até hoje Eu tenho infiltrados até hoje Ainda funciona hoje esse negócio? Os infiltrados ainda tem alguém para quem... Não, não, não Eu tenho infiltrados em vários setores da esquerda ainda Ainda estão infiltrados? Sim Estão dando informações ainda? Não, deixa eu acabar a minha frase Em Foz O senhor tem? É só Que eu fiz um trato com eles Com todos eles Eu nunca mais A partir de hoje Foi quando terminou o sistema de informações Eu nunca mais A partir de hoje Vou procurar vocês Daqui para frente Vocês têm a vida de vocês No que eu puder ajudar Agora De partida Da vida de você Eu ajudo Essa conversa o senhor teve quando? Quando acabou o sistema de informações Quando acabou o sistema de informações? Ah, no ano Foi quando assumiu Tancredo Neves Não assumiu Mas assumiu alguém No lugar do Tancredo Neves Sarney Sarney Foi mais ou menos nessa época 85? É Me diz uma coisa Quantos o senhor torturou? É difícil dizer a quantidade Mas foram muitos? Foi uma quantidade razoável Homens e mulheres? Não Mulher? Não O senhor quer saber por quê? Quero Porque é uma diferença Muito grande Entre o senhor interrogar Um homem E uma mulher A mulher Se o senhor perguntar a ela Pelo marido dela O amante dela A pessoa que ela ama Ela vai morrer E não vai lhe entregar O homem Em duas, três horas Ele entrega a qualquer um Até filho dele O homem é mais fraco É E a questão do homossexual Também é a mesma coisa O sentimento é o mesmo Então é difícil O senhor ganhar uma mulher E é uma coisa assim Do outro mundo Violências sexuais na tortura O senhor nunca praticou? Não Teve conhecimento Da existência de muitas violências sexuais Em mulheres Em homens Ou homossexuais? Não, não, não Eu acho o seguinte Que o senhor teve conhecimento Não estou dizendo Que o senhor tenha praticado Eu acho Que mulher subversiva Pra mim é homem Eu não modifico o tratamento Porque ela é mulher Uai O senhor disse que não tortura a mulher? Pois é Não torturo Mas não modifico o meu tratamento Não entendi Eu não trato mal as mulheres O senhor não trata mal as mulheres Mas se ela é igual ao homem? Mas Está fora da minha alçada Já foram presas mulheres lindas Eu conheci E? Nunca me atraíram A atenção Ou coisa parecida Eu considerava ela um inimigo Então se era um inimigo O senhor torturava? Não Porque não interessava nada dela Tinha gente pra extrair dados Que gostava Por que essa pessoa gostava? Por que gostava de praticar violências sexuais também? Não, não Essa questão de violência sexual Se existiu Existiu um caso ou dois Não mais do que isso Porque não tem cabimento E a tortura tem cabimento? Tem O senhor acha? Acho Defenda a tortura Justifique a tortura A tortura é um meio O senhor Quer obter uma verdade Não Eu quero a sua verdade Tá Mas eu estou exemplificando O senhor Quer saber Uma verdade O senhor Tem que me apertar Pra eu contar Se não Eu não conto Muito claro E simplesmente Então a tortura Em elemento de grande periculosidade Vamos dizer assim É válida Mas o senhor mesmo Começou aqui Falando que No começo da minha vida Não O senhor começou aqui Falando outra coisa Que contradiz o que o senhor está dizendo O senhor disse assim A tortura em uma pessoa A tortura em uma pessoa de grande periculosidade É válida Mas o senhor começou a dizer o seguinte Extrair depoimentos De uma forma inteligente É uma etapa superior A da tortura E por isso No começo da minha vida Em algumas circunstâncias Até torturei Quando eu aprendi Quando eu ultrapassasse Essa parte Não, mas eu estou respondendo A pergunta dele Sei Ele só quer saber Que eu dei um exemplo De tortura Estou citando pra ele Não quer dizer que eu torturei O senhor torturava Depois de fazer uma análise Se a pessoa era perigosa Ou não era perigosa É Existia uma média O que o senhor diz Do Rio Centro? Uma grande besteira condenada Porque deu errado? Não Porque deu errado não Mesmo que desse certo Qual era a finalidade? E o que aconteceu na UAB Com a morte da dona Lida? Na UAB Eu nem Dizem que foi o Guarani Eu não sei Mas eu não acredito nisso Eu acho que ele Ele tinha pouca potência Pra Porque a bomba da UAB É uma bomba muito bem feita Eu digo Até de produção externa Do Brasil Porque é um Explosivo fino Em pequena quantidade Dentro de um veló Com alto poder de velocidade É um explosivo violento A periculosidade do explosivo Se mede Pela velocidade da explosão Pelo lançamento no ar Então Onde existia aquele explosivo? Que eu saiba Em nenhum lugar do Brasil O sistema usado Não era tão complicado assim Mas o explosivo É fundamental O senhor já pensou O que é fazer um explosivo Com uma folha de papel? Praticamente Com uma folha de papel É um explosivo Que não está dentro Das nossas características De produção Eu diria que O americano pode produzir Que o inglês pode produzir Que o israelense Pode produzir Tem uma porção de gente Que pode produzir Menos o Brasil Até hoje Embora nós tenhamos evoluído Também na produção de explosivos O senhor vê Que o explosivo hoje O ruído Ele é menor Mas se o senhor For assistir o efeito O efeito é bem maior Coronel Uma pergunta O senhor defende A tortura Como um método De produzir provas É isso? O senhor aceita também A tortura Contra o criminoso comum? Contra ladrão? Olha só Nós temos um problema grave Hoje na nossa sociedade Eu acho até mais grave Do que foi a subversão O problema no tráfico O tráfico chegou a um ponto No Brasil inteiro Eu tive notícias De outros estados Por amigos meus Através da internet Que não é Muito diferente Do Rio de Janeiro não E para esses casos O senhor admite tortura? Eu admito Eu admito o mesmo processo E a morte também? A morte também Admite o mesmo processo Pelo mal que eles causam O senhor foi condecorado? Fui Pelo exército Medalha do pacificador Medalha do pacificador Com palma Por ato de bravura Tenho a medalha Do mérito aeronáutico A medalha do mérito aeronáutico E tenho a medalha do mérito Militar do exército As três eu tenho Eu só não tenho a da marinha É uma incompatibilidade de gêneros Fred Perdigão Pereira Doutor Roberto Indicado por Inês de Etienne Como um dos seus mais violentos torturadores O que o senhor tem a dizer sobre ele? Olha o Fred Foi baleado Se eu não me engano Foi um membro do MR8 Bom, se alguém lembrar aí Pode colaborar também Ele foi fazer Uma operação Para Pedro O que é essa operação para Pedro? É qualquer carro suspeito Você manda parar Num local de trânsito De carro suspeito Você manda parar Examine a documentação Do carro, etc E ele fez sinal Para um carro parar Estava ele E mais dois sargentos Aí ele saiu e disse Vocês podem ficar aí no carro Os caras estão sem nada Não, eu mandei eles pararem Eles pararam Aí ele saiu caminhando Em direção ao carro E foi baleado Duas vezes Uma das balas Até hoje 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 ele já faleceu Mas uma das balas Ela parou do lado do coração A gente até brincava com ele Olha, não se aborrece não Que o coração se joga De encontro à bala E uma bala Que quase o matou Que foi a que atingiu A femoral Na perna Desse episódio em diante O Fred se recuperou Voltou a andar normal Normal, não Meio claudicante Mas continuou Voltou O Fred se tornou outro Isso foi antes ou depois da Inês? Que ele torturou a Inês? Não, aí é difícil Para eu julgar o tempo Encaixar esse tempo Vai ser sempre Toda vez Que o senhor me perguntar Tempo Sei, está certo Eu queria fazer Mais duas perguntinhas Vamos só perguntar Os nomes Bom Doutor Teixeira Rubens Paim Sampaio Não, esteve aqui hoje Não esteve? Não Deveria ter vindo Mas não veio Bom, eu também Se eu fosse chamado Só E eu desse conhecimento Dos meus defeitos Eu Eu não poderia vir aqui Em sã consciência Eu não poderia É, mas o senhor fez muito bem em vir A pessoa convocada Precisa vir Se não é trazida Então, eu telefonei Eu sei O senhor sabe, né? E por isso O senhor está sendo ouvido Em sessão secreta Com a presença de jornalistas Porque o senhor aqui é seu É lógico Eu não tenho nada contra os jornalistas Muito pelo contrário Só que eu acho que eles estão Para esclarecer a verdade Não para Eu prefiro que eles estejam aqui Porque se não Todos iam pedir Para eu contar Tudo o que aconteceu A paz que eles assistirem Já facilita o trabalho A gente que pode perguntar A eles o que aconteceu Amanhã O Birajara O senhor já falou E o Laicato O Rubens Gomes Carneiro Era um membro Um sargento Membro do centro Mas está vivo, né? Não sei, doutor Eu não posso lhe garantir Tem a sua idade Eu não posso lhe garantir isso, não Eu me afastei Quando eu mesilei Vamos dizer assim Quando eu saí do serviço A senhora perguntou Se é porque Eu não achei que o serviço Não deu Reconhecimento? Não É porque eu achei Que eu não tinha mais missão Para cumprir Está bom Então eu quis me afastar Eu me afastei de todos E o Laurindo? Laurindo é um delegado De polícia Do estado do Rio de Janeiro E comissário da polícia Civil em Petrópolis É, delegado Morreu delegado E o Mauro Magalhães? É um delegado também Da polícia O senhor se dava com ele? Não, não O Mauro Magalhães Ele não trabalhava nisso, não O Mauro Magalhães Ele se ocupava Com a delegacia dele Mas como a gente morava Ali perto Vamos dizer assim A gente tinha um contato Com ele E o Alain? O Alain Se é o... É dos que mataram O Rubens Paiva Se é quem eu penso que seja Antônio Fernandes Rildes de Carvalho Não conheci Era da PE Ele é apontado por nós Como autor das torturas Que levaram à morte O deputado Rubens Paiva Isso contado pelo avólio, né? Isso É A gente não sabe Se isso é verdade Nós o apontamos Como sendo E o Amilcar Lobo Era um médico Que ia lá pra quê? Pra dizer Pode continuar a tortura Que ele aguenta mais um pouco? Ele era um médico Que ia lá pra ajudar A consertar alguma coisa Que tivesse errado Que alguém achava Que o cara tava machucado Eram alguns casos Ou quando o cabra Foi preso E foi maltratado E quando foi pra lá E o cara tava maltratado Não é bem Eu tenho uma pergunta Pra fazer Sobre o Parque Nacional Do Iguaçu Alguns dos irmãos Osendorf Participaram Da chamada Operação Gringo? A Operação Gringo Participou todo Na época O CIE do Rio O escritório O CIE do Rio Sei bem Eles participaram também A Operação Gringo Foi Assim Eles começaram A procurar a gente Não só eles Não Graças a Deus Nosso sistema De informações Criou fama Superou fronteiras Então África do Sul No começo foi o Chile Foi por acaso Também Mas foi o Chile Mas no Chile Foi também Rubens Gomes Carneiro O Laicato E o Pimentel Não, aí eu não sei Porque quem foi no avião Eu não sei Eu não fui O senhor esteve lá Como doutor Pablo Pablo Isso que eu queria saber Bom, alguém pode ter usado Meu nome Mas eu garanto a senhora Que no avião Eu não tava Mas o senhor Era chamado De doutor Pablo Era Que era Pablo Em espanhol Meu nome Verdadeiro Em espanhol Então Não é verdade Que o senhor Esteve lá no Chile? Não No Chile não Ó Se a senhora falar Que eu fui Contra os argentinos Aqui E atuou Eu vou dizer pra senhora Ó Tô abrindo uma frente aqui De que eu Atuei Porque houve Uma coincidência Quando nós Estávamos acompanhando Elementos De organizações Subversivas Começaram a aparecer Uma série De argentinos Naquela área Que dá asilo político Acho que é Botafogo ali Né Vocês podem Vocês podem me ajudar também É Começaram a aparecer Uma poção de argentinos A girar Por ali Nós não tínhamos Nada De fazer Aí eu disse Ó Vocês vão pra rua E me fotografam Todos os argentinos Que vocês virem Aí o pessoal saiu E clique Clique Isso aí que esse pessoal Gosta de fazer Clique Clique Aí Eu guardei essas fotos Os argentinos Quando a repressão Começou a aumentar Muito na Argentina Eles souberam Que vários comandantes Comando nacional Tinham migrado Para o Brasil Então eles vieram E perguntaram Se a gente tinha noção Aí depois de entendimento E de autoridade Não foi por nossa conta Não Depois de entendimento E autoridade Não é Ministro com ministro Presidente com presidente Aí eles apareceram Lá pra nós Eu digo Ó Eu tenho uma porção De fotografias aqui Nós não identificamos Ninguém Porque não conhecemos Ninguém Mas eu tenho as fotografias Pra vocês verem Aí mostrei as fotografias Ah Esse é não sei o que Do ERP Nossa Esse é não sei o que Do Tupanaro Esse é Esse é não sei o que Eles mesmo É que identificaram Eles tinham um grave defeito Perdoa Perdoa o senhor Eles prendiam E matavam Eles não interrogavam Os argentinos? Então Aí eles chegaram Com o mapa Por exemplo Do ERP Tinha um quadrado Com uma fotografia Um quadrado Da famosa aranha Acho que eu não falei Da famosa aranha aqui Mas eu falo Um quadrado Em fotografia Um quadrado Em fotografia Seis quadrados Sem fotografia Com os nomes Das pessoas Mas sem fotografia Aí eu perguntei Oh O que é isso aqui? Ah É que nós prendemos E matamos Mas vem cá Vocês tiveram O trabalho De prender E não interrogaram Pra preencher O quadradinho De vocês Esse quadradinho É importante Aquilo vai afunilando E a senhora Vai descobrir Quem é o chefe Da organização Quem são Os principais comandantes A senhora Vai descobrindo Essa aranha É muito importante Esses aí Ficaram Praticamente Acoplados Uma temporada Com a gente Só mais uma Essa é a minha Última pergunta Efetivamente E a guerrilha Do Araguaia O senhor esteve Por lá? Eu conheci Mas É uma história Longa Pra essa hora É Porque tem a guerrilha Do Araguaia Tem a guerrilha De Três Passos Tem a guerrilha Aqui do estado De São Paulo Tem guerrilha Em vários lugares Tem de Caparaó Onde a senhora Procurar Tem guerrilha No Brasil Eles montaram Um esquema Que nunca Era a mesma Organização A não ser O Lamarca Que montrou Três ou quatro Áreas de guerrilha Se eles Vencessem O Brasil Hoje Estaria dividido Então A guerrilha Urbana Foi combatida Mas a guerrilha Rural Também foi O senhor esteve Por exemplo No Mato Grosso Esteve em Mato Grosso Lembra? E o que o senhor Lembra de lá? Terminei Não vou perguntar nada Ah, eu lhe agradeço muito Por ter perguntado? Não, da senhora Parar de perguntar Mas eu não parei Mas só Mato Grosso Como foi sua atuação? O senhor Lembra de lá? Nós dissemos Que eram duas horas Já estamos Às duas horas e meia Quase três horas E nós vamos terminar Olha, ali Foi uma infiltração Dos paraguaios Que levaram vários brasileiros A participar também Nesse fato Então eles foram combatidos E aquilo Era o que o paraguai Mais desejava no mundo Era só prender E entregar o paraguai Ali se o doutor perguntar Mataram quantos paraguaios? Eu digo Nenhum Cabe aos paraguaios Matar os paraguaios? Nossa passagem ali Foi só de interromper Aquele trânsito Que estava sendo Maléfico pra nós Era só interromper Aquele trânsito Pronto Eu gostaria De fazer umas perguntas Sobre o episódio Que ficou conhecido Como o massacre Do Parque Nacional Da Iguaçu Massacre? É, ficou conhecido Não estou dizendo Que o senhor Que está dizendo Uma entrevista recente Ao Jornal do Rio O senhor assumiu Que foi líder Dessa operação De Foz do Iguaçu Certo Aspas Frase sua Não sei se o senhor Diz-se ou não Fui até lá E me apresentei A Onofre Pinto Como contato da guerrilha Verdade Gostava de adrenalina Eu era o carioquinha Certo Em 1974 O senhor já não era Bastante conhecido Dos militantes de esquerda? Era possível encontrar Alguém dirigente Clandestino de esquerda Sem ser reconhecido? Mas de que organização? De qualquer uma? É Além do Alberi Vieira de Santos Quem Que acompanhava o senhor Quando teve esse encontro Com o Onofre Pinto? O Alberi Não me acompanhava Não? Não O Alberi já tinha sido Era meio infiltrado Na região O Alberi? O Alberi Tanto é que ele morreu Eu acredito Que foi um cabo Do batalhão De Foz do Iguaçu Que entregou ele Enfiaram dois cotocos De pau no olho dele Cortaram a língua dele Pintaram e bordaram Com ele Trucidaram tanto ele Que eu só o reconheci Pelo cinto Que eu havia dado de presente O Laicato E o Camarão Participaram da execução Do grupo Em Foz do Iguaçu Os mesmos que tiveram participação Na Casa da Morte Em Petrópolis Não é verdade? E o doutor Teixeira Seria o controlador Do Alberi? O controlador do Alberi Era eu Então não era o doutor Teixeira? Não O Alberi Era meio infiltrado Mas vamos lá O Laicato Ele era um sargento operacional Mas também era um excelente cozinheiro E o Camarão Era cozinheiro normal Mas como nós íamos acampar Íamos fojar uma área de guerrilha Eles foram Mas para serem cozinheiros Para serem Houve realmente participação De agente da Dina A polícia secreta Da ditadura chilena No monitoramento De Onofre e Pinto E seu grupo? É, eles eram monitorados lá Como foi realizado Esse monitoramento? Por eles mesmos A Dina Era que fazia Eles se ligaram Ao pessoal de esquerda Do Chile O senhor sofreu Alguma ameaça Para mudar a versão Do caso Do Rubens Paiva? Do Rubens Paiva? Não Alguma outra ameaça O senhor já recebeu? Até agora não Espero que não receba Mas devo receber O senhor já foi ameaçado? Não O senhor está dispensado Se nós precisarmos do senhor outra vez Nós o convocaremos Mas eu acho que isso não vai ser necessário Nós vamos estudar muito Suas parábolas Eu particularmente Entendo como parábolas Agora o que eu pergunto É o seguinte O senhor quer falar Com a imprensa Ou não? Não, não A imprensa Ouviu tudo Que foi tratado aqui Então Então nós vamos Tirá-los primeiro Para o senhor sair com calma Quer puxar o computador ali? É isso, né? Uou Acabou Acabou o depoimento aí, galera Acabou Meu Deus Só Quem quiser Se alguém quiser comentar Perguntar alguma coisa aqui Bom, teve vários comentários aqui e tal O negócio é pesadão, né? Enfim Quem for tendo perguntas e colocações Vai falar Esse daqui que é Tatiana Moura Acho que ela Maurano Estava falando Na hora que ele fala Da tortura Esse depoimento É muito complexo, né? Esse depoimento é complexo É inevitável A gente A gente fazer um pouquinho A comparação com o outro Que a gente leu, né? Cleito O Campanú Também que viu, né? E É tipo É muito diferente, né? Porque É engraçado Porque o outro do Álvaro Tem um impacto, assim Eu acho muito grande De cara Porque ele tem uma estrutura Que quase funciona Como uma peçazinha, né? Como a gente falou Porque o cara é muito Estruturado no jeito de falar Então a coisa tem uma lógica O do Malhães Eu, pelo menos Todas as vezes Que a gente foi ensaiando E lendo E relendo E a gente já viu Várias vezes Esse depoimento Depois leu ele Várias vezes também Acabando ensaiando mais Também mexemos mais nele, né? Porque tinha que cortar Porque era um negócio complicado Mas ele vai trazendo mais camadas, né? Ele é cheio de camadas Porque É aquilo que a gente estava dizendo, né? Quando você vê o depoimento no YouTube Ele Ele é um velhinho, né? Muito débil, assim Então fica muito nessa questão Da 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 fragilidade De ser meio senil E quando você vai lendo E a gente ensaiando Você vai percebendo Que muita coisa que ele fala Que ali no depoimento Assistindo não parece É super estruturado Porque o cara era E daí você junta Porque, óbvio, né? O cara era um Ele sabia de muita coisa Tinha um cargo altíssimo Não era um A gente fala os porões da ditadura, né? Parece que é um carinha lá Um sub, não sei o quê Não, o cara estava Era isso Estava viajando para o Chile Fazendo, né? África do Sul Sei lá o quê Ele tinha um cargo Era mais Na época A leitura que eu tenho Eu não entendo tanto Assim da hierarquia militar Mas a leitura que eu tenho É que a função do Malhães Era mais estrutural E mais importante Do que do próprio Álvaro Porque o Álvaro Trabalhava com as forças especiais Mas ele era essa Ele era tenente coronel É, tenente Não, tenente na época O Malhães já tinha Uma patente maior E o Malhães era do CIE E o CIE É o centro de inteligência Ou seja Onde as operações eram Se davam mesmo É diferente de um cara Que está na linha de frente Para executar Para dar tiro Para prender O Malhães Ele participou Das coisas que a gente leu Do Malhães Ele participou Da elaboração De várias operações A Casa de Petrópolis Foi uma dessas operações Que já foi Que eu não sei Se todo mundo sabe Mas assim Esses centros de tortura Clandestinos Eles entraram Num período Um pouco posterior Ao AI-5 Não foi exatamente Junto Porque já era um momento Em que a ditadura Precisava começar A disfarçar As atrocidades Que ela estava fazendo E até por conta De uma relação Com o próprio governo americano E tal Não sei o que A questão dos direitos humanos E tal Então Aí que começou A se bolar Esses centros Clandestinos E começou A existir Em vários lugares Do Brasil Então É tipo uma operação Também Foi Como houve outras Na América Latina Como ele mesmo cita Na Argentina No Chile E o Brasil também colaborou Então E ele fazia parte Da inteligência E a inteligência Sei lá É um bagulho É isso Quem esconde o corpo De que forma Esconde os corpos De que forma Você Coloca a gente Infiltrada Ou seja Esse trabalho Mais Não é só A tortura Cristiano Falou aqui Muito instigante Humaniza e presentifica A cotidianidade A banalidade Embutida na complexidade De toda essa realidade Em seguida Ele falou também O número de mortos Na ditadura Deve ser muito acima Do que se imagina E se legitima No dia da Comissão da Verdade A gente conversou Acho que um pouquinho Sobre isso Eu não sei Acho que isso foi Antes de entrar Mas que De fato É muito Provavelmente É muito mais alto O mesmo número No caso brasileiro Porque Por exemplo Ele se compara Com os números Dos argentinos E se diz Que aqui é muito menos Mas é porque Na contagem dos argentinos Eles incluem Todos os que Foram mortos Na ditadura Mesmo aqueles Que não eram Presos políticos Por exemplo Às vezes Em Sei lá Camponeses Que o exército Matou Coisa assim Aqui Ao que parece Não A contagem É de presos Políticos Mesmo Então tem alguma Não sei exatamente Mas De fato Parece que é Mais mesmo É O que O que O Dallari e a Eugênia Comentaram Um pouco É que assim O grande problema É que a ditadura Não contabilizou Um número muito grande Por exemplo De camponeses Os próprios indígenas Que era o GT Que a Maria Itaquel De certa forma Coordenava Da Comissão Da Verdade Isso não entrou Na conta Da ditadura Os camponeses A gente não sabe Até hoje Quantos foram Quantos camponeses Morreram no Araguaia Quantos camponeses Morreram em outras guerrilhas A gente não sabe Então Quando você fala Do número Assustador Lá da Argentina Que é Sei lá 10 20 vezes maior Do que do Brasil É porque lá Eles fizeram Um trabalho De contabilizar Todos os mortos Mesmo E aqui no Brasil A gente ficou Com os militantes Os 400 e Poucos Militantes Guerrilheiros E tal O Kaique Pereira Pergunta A morte dele Foi queima de arquivo Bom É isso que a gente Falou no começo As versões Foram se alterando Mas No mínimo Bom Eu acho que foi Mas Ninguém Diz isso Oficialmente Porque a polícia Chegou lá Na finalização Do inquérito Com uma versão X De que era Um familiar Do 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 Caseiro Do sítio dele Que tinha uma dívida Uma coisa assim E matou ele Por razões desse tipo Coincidentemente Um mês Depois Do Depoimento Sendo que no depoimento Você vê que o tempo inteiro Ele fala Sobre essa possibilidade E a gente fica percebendo Que ele não só Disse várias coisas ali Como parecia poder dizer mais Então quer dizer Não é que ele estava Totalmente assim Quase dá nomes De outras pessoas Não chega a dar Mas quase dá Então fica essa coisa Meio Meio Difícil de pegar Do depoimento dele Então você fica imaginando Alguém que esteja ali Um outro Companheiro dele Que não quer o nome Revelado Devia ter ficado Com bastante medo Então eu acho Que faz sentido Para o cara Ter tido Não sei Mas a gente não pode Afirmar isso Ele sabia muito Tipo Muito Então E você tocou Num ponto Que eu acho Muito louco Assim Sem crítica Mas eu acho Muito louco Porque Assistindo o depoimento Ouvindo hoje A leitura Dá a nítida Sensação Que se Tivesse uma estratégia Boa Ele falaria Bem mais Coisa Tipo Era Eu Várias vezes Tive essa angústia Assim De que Porra Era só dar um pouco Mais de corda Para se enforcar Porque ele começou A falar coisas Ele já tinha falado Numa entrevista Em algumas entrevistas Que foi essa Que o Ale até Colocou o banner A gente colocou O banner Na leitura Para a entrevista Que o Chico Otávio Publicou E tal Ele já tinha Dedurado Umas coisas E ali na comissão A sensação Que dá É que a galera Está tão Tipo Com tanta Vontade De julgar Ele De fato Mesmo sem poder Que Que não está Assim Parece que Não se bola Uma estratégia Muito boa Para ele De fato Soltar a língua Assim Eu não sei É uma sensação Pessoal Mas eu tenho A sensação Que daria Para ele falar Muito mais Coisa Ali Não sei O que a Verane E o Capu Acham Mas eu fiquei Muito com essa Eu ia falar Justamente Sobre isso Que hoje Eu fiz uma leitura Mais um ensaio Com o André Antes da gente Começar aqui E o ímpeto Enquanto Entrevistador Ali Era de um certo Ataque Era de um certo Ataque mesmo Vamos lá Fala Abra a boca Agora você precisa Falar E eu não assisti O depoimento Em vídeo E o André Essa atitude Sempre subserviente E é constante Está muito nítido E esse mergulho Nessa leitura Foi aqui Trancada Nessa sala Entrevistando A gente Sem pessoas Ao redor É muito assustador Ouvir tudo isso E saber Que é um espelho Um espelho Do que está acontecendo Agora Enfim E fica claro Um pouco Parece Assim como no outro Mas nesse aqui É mais angustiante Bem mais Do que no do Álvaro Pinheiro Que tem um freio Concreto Para ela Para ela E para ele Porque assim Tudo bem Era dar mais corda Mas você vê que a mina Ao mesmo tempo A Rosa lá Uma mina Não Advogada da Dilma Ela está espumando Ali Para pular no pescoço Do cara Se ela pudesse Ela crucificava ele ali E o outro também Quer dizer Na verdade o problema É esse É muita vontade De julgar o cara De realmente Sei lá Prender ele De algum jeito Quando eles Não podem E daí Fica uma situação Tem uma coisa dramática Nesse depoimento Deles tentando E ele dando um pouquinho E E é isso Parece que nessa ânsia De tentar Carimbar o cara Falar Está vendo como você é imoral? Está vendo como você disse Uma coisa que antes Você não tinha dito Sei lá Umas coisas assim Né Fica Ele acaba Eu não sei No fim das contas Meu Eu tenho a impressão Que ele disse Tudo que ele queria mesmo Antes eu achava Que era Meio sem controle Que ele estava Confuso Que ele estava Perdidão Mas quanto mais Eu fui lendo O depoimento Dá a impressão Que ele Ele estava assim Meio em dúvida Ali mesmo De fato O que ele ia contar O que ele não ia E tipo Decidiu mesmo Contar algumas coisas Né E é interessante também Essa questão Sobre Moral Né Que é Ah Ele queria contar Para pagar os pecados Porque ele estava Querendo se redimir E o Chico Otávio Falou na terça-feira Outra opção Que é bem boa Né De imaginar E levar em conta Que é tipo O Chico Otávio Que foi quem encontrou ele Né Na casa dele lá Falou que ele Acha que o Malhães Quis Na verdade É Contar tudo isso Para receber A aceitação Das pessoas Para receber os louros Pelo que ele fez Entendeu Então ele estava contando Essas coisas aí Para mostrar Como ele era Importante Estava se sentindo Relegado A um lugar pequeno E estava querendo Mais espaço Então tipo Tem essa coisa complexa Ao mesmo tempo Com medo Do que ele dava Para falar ou não Mas Sei lá É bem complexo Eu acho Assim Ô Cleiton Eu tive uma Nesses dias Lendo Eu tive uma Uma visão Um pouco mais Um pouco mais complexa Também Dos 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 Não é Entrevistadores Não sei qual A função jurídica Depois Porque é um jogo Muito difícil É um jogo Complicadíssimo Se você não tem A justiça Do teu lado Se não é Juridicamente Você não tem direito Eles ficam tentando Jogar de várias maneiras Eles tentam Segurar um pouco Esse ódio Eles tentam Ludibriá-lo Falando Olha Você não é um senhor Oculto Achando que ele é um velhinho Gagá Tentando jogar essa isca Só que não cai Nenhuma isca cai Então dá pra ver Que eles também Tem uns movimentos De pensamento E que eu não sei Também Sem a justiça O que daria pra ter feito Que tipo de preparo Era esse Porque é isso Esse cara É um cara Da inteligência Não ia ser no verbo E ele fala Como o Kaique comentou Ele fala Você quer saber a verdade Tem que torturar Ou ele é torturado Ou não tem outro caminho E a tortura pode ser Laceio No caso dele Não existe tortura simbólica Mas a gente pode pensar Que juridicamente Se ele fosse ameaçado Ser preso Ele tem um tipo De pressão real No corpo dele Do tipo Pode ser que você vá preso Pode ser que Ele se sentir ameaçado De alguma maneira Que não seja A maneira moral Porque Não tem A moral do cara É outra Então é difícil Cara Eu não sei por onde Iria Fico pensando Eu me colocando No lugar desses caras Entendeu Como é que a gente Montaria uma estratégia Para puxar Do Malhães Mais coisa Porque parece que ele está No controle total Do bagulho E está no controle jurídico Total Porque eles não tem direito De fazer nada com ele Então é complexo Ficou mais Do que Que é isso Eu compartilho com o Clayton Todas as vezes Que eu vi esse depoimento Eu falo Mano Está diante de um cara Que sabe Toda a história E que está ali Para falar Umas coisas Mas que tem Um preparo Que ele vem fazendo Isso desde Não sei quando Torturando E articulando Pensamento E tem umas pessoas Que chegam na frente dele Sem apoio jurídico E não sabem muito O que fazer Essa é a impressão A impressão que eu tenho Continuo tendo Essa impressão Mas talvez eu também Fosse igual a eles Saca? Talvez não tivesse Como ser diferente Do que eles fizeram Talvez não tenha mesmo Isso a leitura Me trouxe Essa nova Perspectiva Que eu falo Mano Tem muita coisa Aqui em jogos E sem Aparato Sem aparato Jurídico Eu também acho Nos dois casos Bate num ponto Que é estrutural Que você vê Que o problema Não é a pessoa A falta De De formação Da pessoa Que está Intervistando O problema É simplesmente Porque o cara Não está sob pressão É óbvio Que não precisa ser Tortura física Mas Só pensar Se ele estivesse Correndo o risco De ser preso É uma tortura Quer dizer Se você não falar a verdade Você pode ser preso Ali é tipo assim Se você não falar a verdade Você vai ser legal Você não vai ser tão legal A gente não vai gostar de você O cara está olhando E falando Quero que vocês gostem de mim Não é para vocês Que eu estou Não me importo Vocês Ele olha para um cara Desse E fala Se fosse uns anos atrás Você estaria do outro lado Quer dizer Você estaria sendo torturado Por mim Tipo Enfim Daí fica essa correlação De forças bizarras Mas eu acho que tudo isso Na verdade Dá a impressão Quando a gente se aproxima Dos depoimentos E a coisa da leitura É muito interessante Porque vai além Dessa sensação Primeira Tanto de escutar O cara falando Quanto de ver Que é uma primeira Sensação Mas do todo Que daí você tem Uma síntese Um pouco Você olha o cara ali Você olha os caras falando Quando você vai ler o texto Eu acho que Eu tenho sentido E a gente percebe Que a comissão da verdade Ela de fato tem Esse problema estrutural Estranho Onde se tem Uma situação Onde você está Na verdade Colocando o cara Num lugar de réu Entre aspas Mas a estrutura Não é essa Então isso fica estranho Inevitável Nenhum depoimento Na verdade rola Tem outros Que tem outros tipos De sofrimento Que a gente viu Como aquele Que dá uma sensação Horrível Quando uma moça Uma senhora Uma mulher Que foi torturada Por um sujeito Que está lá Por um velho Que está lá E ela fala Para ele Ah você não lembra De mim Você me torturou O cara vira e fala Nossa mas eu devo Ter torturado bem Porque você está de pé Aí né Falando e tudo Quer dizer Daí você fala Meu Como que você bota Esses dois caras Frente a frente Com igualdade de direitos Tipo assim Nossa senhora Enfim Tudo tem a ver Com essa espécie De dificuldade Aí Onde A comissão É feita Num território Onde legalmente Está tudo tranquilo Quer dizer Eu botei lá O bannerzinho Também O primeiro Processo de estupro Foi em 2019 Agora Que era do Camarão E teve mais um Agora Que rolou esse ano Então muito pouca coisa Foi efetivamente julgada O Camarão nem andou Andou depois Não Ele parou na segunda instância De novo Voltou Parece que Enfim Porque a lei Foi o primeiro aceito O primeiro de todos É Ele foi o primeiro a ser aceito Vários E Mas daí A coisa da lei da anistia Barra tudo nisso Daí aquele embrólio Que a gente conversou Com a Eugênio E tal Acaba que Nenhum Cara desses Acabou sendo julgado Assim Mesmo O Ustra É um dos poucos A gente Conversou com o Vanuc Que lá Que lembrou disso O Ustra É um dos poucos Caras que foi considerado Que poderia ter Que podia ser chamado De torturador Oficialmente Porque foi Reconhecido pelo Estado Brasileiro Que ele era de fato Um torturador A maioria desses caras Nem podem ser chamados De torturador Oficialmente Porque eles E imagina Os caras são reconhecidos Com a maior medalha Do exército brasileiro É isso também Que tinha na época Eu nem me toquei Mas é isso O cara fala ali Com todo orgulho Ele tem Todas as medalhas Importantes Não da marinha Tipo A Lígia lembrou A Lígia também Está assistindo Mas ela não está Podendo aparecer Com a câmera Porque está Uma internet ruim Ela falou Que na verdade O Chico Otávio Diz que talvez Ele quisesse escrever O nome dele Na história O Paulo Malhães Deu esse depoimento Para escrever O nome dele Na história E ela falou Malhães Se estivesse vivo Hoje Teria muitos fãs Claro Deve ter Mesmo o Horto Deve ter Uma legião De pessoas Obviamente Toda essa galera Só não tem camiseta Com o nome dele Igual o Ustra Porque ele ficou Menos famoso Porque o Ustra Já tem até camiseta Com o nome dele É E o Malhães Ele ficou Na verdade Ele acabou pegando mal Para dentro do exército Eu ouvi várias pessoas Depois do depoimento dele Falando mal dele Falando Ih, esse cara E você enlouqueceu Coitado Não sei o que Colocando ele Meio para fora Do Negócio Mas Isso era outra época Hoje em dia Talvez Ele E o que o Chico Cogitava Era meio isso Como se ele tivesse Dado esse depoimento Talvez para essas pessoas Talvez para essa plateia Que já estava Que já existia A gente é que não sabia Isso daí É 2014 Quer dizer Já estava rolando Os caras já estavam Ali Que é o nosso assunto De terça que vem Já fazendo Propagandinha Eles já estavam Bombando Na sua Guerra híbrida Para dentro Do próprio exército Paranoia total PT É o novo comunismo Gramsciano Gramsciismo Blá, blá, blá Então quer dizer Ele já tinha plateia Para falar Para falar essas coisas A gente é que não sabia Você tocou nesse assunto Do Chico Tem uma coisa No depoimento dele Que foi a primeira vez Que Que me alertou Porque o Malhães Ele faz exatamente Essa trajetória Que o tanto Chico Quanto o Bruno De certa forma Recontam Nos livros dele Que é Como os porões Da ditadura Foram migrando Para o crime comum Para a contravenção Sobretudo Para o jogo de bicho E A partir disso O jogo de bicho Depois Paralelamente Os esquadrões da morte De certa forma Desemboca tudo Nas milícias E o Malhães Ele é um desses Elos fortes Porque ele foi Segurança Do Anísio Abraão Davi Depois que ele saiu Com uma certa mágoa Do exército Ele se tornou Segurança Do 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 dono De Nilópolis Vamos falar Os termos claros Porque o Anísio Era tipo Dono de Nilópolis Presidente de Honra Da Beija-Flor Até hoje E Tem uma chave Do discurso Que ele enfatiza Que eu acho muito legal Ele fala Quando ela pergunta Se ele é a favor Da tortura Mesmo hoje em dia Contra crime comum Ele fala Que sim Porque por exemplo Hoje tem uma coisa Que ele considera Pior do que os subversivos Da época Da ditadura Que é o tráfico De drogas E foi exatamente Esse discurso Que legitimou As milícias Quando elas começaram Tipo O nosso inimigo Agora É muito pior Do que os subversivos Do comunismo Da época do comunismo São os traficantes E tal E então As comunidades Periféricas Enfim As favelas Precisam de proteção Então Eu acho Bem significativo Esse ponto O que eu acho legal Aqui Específico Dos depoimentos E tal É esse lance Do jeito dele falar Talvez a gente pudesse Falar um pouquinho Disso Que também acho Que se trata disso Porque Os debates A gente também tem Mais espaço Para falar dos fatos E tal E aqui O negócio Realmente peculiar Dos depoimentos A gente começa A entrar em contato Com o jeito Desses caras Estruturarem O pensamento Com o jeito Deles falarem E acho que Os dois exemplos Que a gente pegou De propósito Muito diferentes Então O Álvaro Com a sua Psy-op Com a sua operação Psicológica Totalmente dirigida Operando os caras E dominando Meio que o depoimento Inteiro E o Malhães Nesse outro Que estrutura O jeito De ele falar Totalmente De outra maneira Mas que não significa Que ele também Não esteja no domínio Um negócio Meio louco Ele fica E é engraçado No caso do Malhães E para mim Não sei Se alguém viu Alguém que está Vendo agora Estava também No dia Do Álvaro Pinheiro Mas Para mim É muito visível Você pensa Que o Álvaro Pinheiro Era tipo Um marinho Sabe Aquele cara O oficial Do exército Preparado Para descer em campo Ir lá na selva E ficar matando os caras Torturando os caras Do jeito certo Não sei o que Meio Rambo Meio sei lá o que Ele passa essa ideia Ele brinca com essa ideia Inclusive Tira uma onda Com essa ideia O Álvaro Pinheiro Chega uma hora Que ele fala Que ele era até preparado Para ficar bêbado E depois ele fala Que é piada Que você fica meio assim Enfim É esse cara E o Malhães É engraçado Porque daí vem Realmente outra coisa Traz esse cara Que é o da É o da Lábia O cara que O trabalho dele Era dobrar uns caras O trabalho principal dele Era pegar uns caras De esquerda Que ele conseguia capturar Sei lá como Trazer o cara E convencer o cara Por meio de Violência direta Que ele fala Brutal mesmo E tal E por meio de Tortura psicológica E daí dobrar o cara E depois manter o cara No cabresto dele Porque você tinha que pensar Que ele ficava anos Com o cara na mão dele Que ele tinha que encontrar De novo Com o cara Trocar informação Sei lá como isso se dá E falar para o cara Trazer mais informação Senão ele vai Não sei Matar a família dele Não sei como que é Mas é uma coisa horrorosa E você vê isso Algo disso nele A coisa fica mais Não vai bem É tudo meio Meio nebuloso Um negócio meio assim Não sei o que vocês acham Total Um cara que É O cara praticou muito O que dá para sacar É isso O cara Não sei se está dando para ouvir Que eu tirei o fone Está dando? Está dando É isso Um cara que Mano O cara praticou muito Esse jogo É um tipo de jogo No tete a tete Aquela coisa que a gente Vem conversando Sobre a diferença Dos corpos Dessa galera E do corpo da esquerda Esse cara É um ninja Né bicho O cara é um É Tem uma habilidade Incrível E o cara senta ali Com 76 anos E exerce essa habilidade Que ele treinou durante Desde os 18 Então É bem louco É diferente do Depoimento que o Clayton leu Que é um outro tipo de treino Também é um treino Também tem uma musculatura Forte O cara tem uma afirmação Ali da própria vida Mas são É isso São musculaturas diferentes E ambas Muito Né Puta Muito contundentes Né cara A questão é essa A gente olhar para a contundência Desses caras É assustador A força que os caras têm São figuras fortes Muito fortes Não é pouca coisa Então É bem louco Assim Não E é muito Eu fiquei muito nessa pilha De que são dois lados De um mesmo exército Né E um é a frente Um é o que o exército Quer mostrar Que é o Álvaro Pinheiro lá Mas o outro É do mesmo exército E é treinado também Oficialmente Nos manuais E com técnica E com treino diário Tá ligado Então é um treino diário Na Na Coisa Melíflua De 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 Ou de usar a força Mas não é a força Da guerra É a força da tortura Né Que é Que é uma força misturada Com Uma malandragem Com um negócio Que você tem que arrancar As coisas do cara Não pode matar ele também Porque o Álvaro Simplesmente fala Olha Mata Eu tinha que matar O cara vinha com uma arma Eu tirava nele Pra matar Pronto Né Mas o objetivo É o exército Que a gente tem Mais Que quer Que o exército Que quer aparecer Mais é aquele E ele E ele O cara Também ganhou Todas as medalhas De pacificador Não sei do que Ou seja O próprio exército Até hoje Na verdade Na prática Continua Continua Considerando Esse cara Tão importante Quanto o outro Fala Gabi Desculpa Não E ele o contrário Né Quando O que interessava Era justamente Tirar Quando ele afirma Quando ele fala Que ele Que ele não gostava De Interrogar Torturar Mulher E Gays Era porque As pessoas Não falavam Na concepção dele As pessoas Não falavam Ele até cita Depois Os argentinos Que Matavam Falavam Aprender E matar O negócio É te arrancar Então Essa Expertise Do cara É nesse lugar Assim É muito louco Pensar isso É É de dar Frio na espinha Mesmo Hoje De novo Eu senti De novo Enfim Acho que Todas as vezes Que a gente Lê Ou ou via Esse depoimento Ou assistir Dá aquele Vai dando Uma sensação Absurda Absurda E é muito Eu também Fiquei pensando Isso hoje Um pouco Durante Essa leitura Essa diferença Entre os dois E que vem Do mesmo lugar E abordagens Totalmente Diferentes E isso É Assustador Assustador A palavra Que você falou Despertise Não é Metafórica Não A gente trata Um pouco assim As vezes Os caras Do porão Exato Os carinhas Meio malucos Meio excessivos Esses caras Eram treinados 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 Os dois Eu acho É uma É como se fosse Sempre uma Uma forma De a gente Sempre menosprezar A gente sempre tem Um olhar De menosprezar Nesse lugar Mesmo Ah não Os tiozão Que só sabia Tacar porrada Não é só isso Nunca foi só isso Os dois É muito louco Porque os dois Citam E daí O Malhães Sempre me assusta Um pouco mais Porque ele Ele fala Menos E ao mesmo tempo Ele revela Mais coisa Mas tanto Álvaro Quanto o Malhães Citam O grau De treinamento Deles Que eles Têm muito orgulho O Álvaro Fala muito Do treinamento Com os americanos Mas o Malhães Fala muito rapidamente Mas ele fala Nós lemos Manuais israelenses Não sei o que Americano De vários tipos Que a gente sabe Que estava Relacionado Com a ditadura brasileira De treinamento De inteligência Mesmo Cara Que é de um Não é brincadeira É CIA Entendeu Quando ele está falando De manual de inteligência Ele está falando Da CIA Ele está falando Do Mossad Ele está falando De coisas Tipo Nesse grau De treinamento Então Acho Acho louco Já eram muito modernos A gente tem Daí também Lembrando Meio que Um moto contínuo Desse momento Do nosso trabalho Que é Entrar em contato Com o exército real E mesma coisa Pela cara Do Malhães Pelo óculos dele Pela idade Você bota ele Numa caixinha E é uma coisa Retrógrada Passado Antigo Cabeça Que não serve mais E na real É isso Ele cita ali Como o Clayton Falou Manual Israel Manual Dos Estados Unidos Quer dizer Era o que estava Era a ponta de lança Do exército mundial Que eles já estavam lendo Naquele momento E que desde então Eles só se modernizaram Ainda muito mais Então quer dizer O exército brasileiro Ele é Ele Ele Não sei se se manteve O tempo inteiro Mas agora Claramente Ele está bastante Up to date Vamos dizer assim Está tipo Bem Bem atualizado Além Naquele momento É isso que ele fala Exportou Ele vai citar um monte Só que ele fala Da África do Sul E fala do Chile Porque ele inventa Na história Mas ele fala A gente exportou E a gente já soube Que os argentinos Colaram aqui Ele ridiculariza O exército argentino Tipo Realizaram os lotários Eu cheguei Mostrando pra eles Como é que ele devia fazer Ou seja Expertise mesmo Os caras E uma coisa Que me chamou a atenção Hoje É que ele fala O negócio dos paraguaios Também ajudaram os paraguaios E Mas só tem um certo ponto Porque Matar os paraguaios É coisa Isso Isso Cara Matar paraguaio Com paraguaio Essa visão do exército Que é pra dentro Matar o próprio cidadão O trabalho do exército Sai Ali foi uma Foi ótimo Muito louco Ele fala O que o exército pensa Que é isso Vamos matar Os nossos próprios cidadãos A guerra interna Ou seja Esse bagulho já tava lá Esse lance da guerra híbrida Não sei o que Já tem algum Fantasma Ali né cara É isso O nosso Paraguai mata Paraguai O brasileiro Mata brasileiro Não é guerra externa Não é o exército Pra Proteger fronteiras Que fronteira é essa Que o exército Tá protegendo Qual que é a fronteira Qual que é o O território que eles estão defendendo É muito louco isso Se você pensar Essa frase é muito séria É meio que Escapou assim Parece né Porque é muito séria Pensa a lógica Entrou paraguaios No seu país Se você é um país Você tem um exército Teria alguma lógica Talvez Errada Mas Você matar esses paraguaios Seria assim Puta É excessivo Os caras são meio xenófobos Sei lá É um exército exagerado E tal Mas tá dentro da lógica De alguma maneira Do que seria um exército Certo Que é defender Proteger a fronteira Quem tá fora Que quer invadir Que é sei lá Fazer alguma coisa Na lógica do cara É muito natural Não, não Mas é que daí Era tranquilo Só pega e devolver pra eles Porque matar Paraguai É com Paraguai A gente mata brasileiro Tá pressuposto isso Na frase, certo? Matar Paraguai É com Paraguai O nosso trampo É matar brasileiro É outro Não E é E eu acho muito louco Porque É exatamente A gente Às vezes Não desloca Isso que o Capano Falou da guerra híbrida Que já tava lá Mas É onde bomba Justamente O serviço Da De onde ele faz parte Que é É a Guerra Fria Que dá essa mega inflacionada No serviço de inteligência Justamente pra capturar Os inimigos internos As questões internas E tal E ele fazia parte Da CIA brasileira Que é o CIA Então O É É É bem dentro do contexto Da Guerra Fria Assim É espionagem É aquela coisa Que ficou quase alegórica Hoje pra gente Mas no fundo No fundo Era o que funcionava Na guerra Ali deles E o próprio Álvaro É Total A Lígia comentou aqui Pra mandou pelo privado Malhães é o lado Que o exército Quer esconder Por isso ele foi deixado de lado Um pouco antes Ela falou E a gente não pode esquecer Que foi ele Que praticamente estruturou A Casa da Morte Quer dizer Corroborando aqui No lugar Da importância Que ele tinha O Koji falou É Aqui A estratégia de guerra A partir de E aí Koji Beleza A estratégia de guerra A partir de 1979 Pra sua ser Diplomática Após o fracasso Vietnã Nicarágua E o início Do fim Da União Soviética Isso aqui Vai reverberar também Sobretudo Depois da saída Do Nixon Em 74 Porque Eu não lembro O nome do cara Que entra Mas eu sei Que ele é um democrata E tal E daí aqui É quando começam Os primeiros passos Pra abertura E daí O colapso Total Daqui Da A ditadura Que parece que sofre Mesmo uma bronca feia Justamente Pelo Vietnã O Vietnã parece que Traumatizou toda essa galera Porque o fracasso Dos Estados Unidos No Vietnã Ficou um pouco feio Pra todos os países Que ele influenciava Então E aqui também Começa o desmonte Da ditadura A partir desse momento O próprio Chico Otávio Reconhece que É a partir de 74 Que começa a desmontar Os porões da ditadura Claramente É isso Acho que é um cara Enfim Foi interessante Ler pra gente E é isso Pra dividir um pouco Com quem ainda tá aí Tem uma galera ainda aí Talvez repetindo um pouco Mas é isso Nessa fase A gente queria justamente Ler esses depoimentos Pra entrar em contato Com essas lógicas Desses caras E se aproximar Um pouco desse mundo Que a gente percebe Que a gente é Muito distante deles E a gente foi ao longo Do projeto Percebendo Acho que mais e mais Se dando conta De como existe Um universo paralelo Então muitas coisas Que chamam Muita atenção Nisso Tipo No dia da Comissão da Verdade Aquele Aquela Concomitância Onde o Pedro Dallari Tava dizendo No dia que a gente Conversou com eles Ele disse que eles Estavam Estavam esperando Algo como o Papa Francisco Fez Quer dizer Que eles viessem A público E dissessem a verdade Porque eles queriam Porque eles quisessem Dizer a verdade E Pra que o país Pudesse florescer Pra que o país Pudesse se tornar Um verdadeiro país Democrático E tal E ele tava Com esse Imbuído Dessa Esse desejo Dessa vontade Desse sonho Talvez Achando que isso Talvez pudesse acontecer Paralelamente O Bolsonaro Já tava fazendo Junto ao mesmo tempo Campanha dentro Da Aman Dizendo que ele Ia endireitar Esse país Né Então assim A galera Malhães Já tava Bombando lá Né Já tava Já tava Forte Então é isso Esse paralelismo Né Que 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 se mantém Até hoje Né Que eu acho Que foi Que se fundou Meio nessa Um pouco antes Dessa época E daí A partir daí A coisa só ficou Mais distante Né Então parece Que o nosso contato Vai ficando Cada vez mais difícil E E eu acho Que esse lance De se aproximar Um pouco Né Não pra Concordar Evidentemente Né Se a gente Se a gente Se for Possível Fazer Alguma coisa Tem que ser Levando Que esses Caras Existem Levando Em conta Que esses Caras Existem Não vão Sumir E não vão Virar O Papa Francisco Existem Então Em quantos Cargos Né Existem Né Como é Como é que é isso Existem Muito Não estão lá No quartel Os caras existem E não estão No quartel Né Só E E daí Particularmente Hoje O Malhães Também Que morreu Mas Os malhães Também Se desdobraram Né Loucamente De lá pra cá São Não Hoje Hoje Aí de fato Hoje Saiu a notícia Né De que O Cem Generais Brasileiros No fundo Recebem Por uma patente Que está extinta Desde 1967 Que é a patente De Marechal Eu não sei se está Todo mundo acompanhando Mas essa patente De Marechal Ela foi extinta Em 67 Num acordo Lá na ditadura Porque o Cargo Aí eu vi Uma explicação Do Pierre Weiner Falando que O posto De Marechal É só pra quando O país está em guerra Só que Na folha De pagamento Desses cem Olha a quantidade São cem generais Na folha De pagamento Desses cem generais O que justifica O aumento De salário Deles É essa mudança De posto Pra Marechal Aí o Piero conclui Obviamente Ele fala Bom Isso é porque De fato O país Está em guerra Três pontinhos Híbrida Híbrida Isso é É a conclusão Dele Obviamente Ele está Trabalhando Com essa tese De que o Brasil Está sob o espectro De uma guerra Híbrida Agora É assustador Um posto Que foi extinto Que é esse De Marechal Está sendo Oficialmente Financiando A folha De pagamento Desses caras Que não é brincadeira Vocês viram O tamanho Do salário Dos caras Em junho O Heleno Foi cem mil Não sei quem Foi cento e poucos mil O salário Dele Mensal É Mensal Não E Eu acho que Essa tese Total Mas a gente Daí pra mim Também Ajuda Uma outra Tese Paralela Também Que é Ligeiramente Divergente Que é assim Os caras querem Dinheiro mesmo Cara Eu acho que Essa Tem E isso é uma Pergunta que eu quero Fazer pro João Roberto Martins Porque as vezes Eu acho que Falta levar Essa tese Um pouquinho em conta Também Eles não querem Recriar o estado Brasileiro De uma forma Seminazista Não sei o que Por causa Não é necessariamente Isso Desde que eles ganhem Dinheiro Acho que tem esse lado Também Pequeno Assim Pilhagem mesmo Porque é isso O cara não trocou A rubrica lá Falei Deixa aí Deixa aí Que eu vou ganhando Enquanto isso Se alguém reclamar Eu troco É Agora Me assusta Eu pensei nisso Sobretudo no papo Da terça passada Mas Me assusta Talvez Agora o nível De dinheiro Que eles querem Porque eles Sempre tiveram O exército brasileiro Ao contrário Talvez do que pareça Sempre teve muito dinheiro O Marildo Menegar Falou do quanto é Uma bolsa de estudo De um militar Os caras ganham 300 mil dólares Para ficar lá estudando Fazendo pós-graduação E tal Não sei o que Acabamos de falar Do salário dos caras O exército tem grana No Haiti O lulismo Encheu o exército brasileiro De grana O Lainer Descreve bastante isso Agora Quando você vê Na CPI O exército Ou os militares Metido Em esquema De corrupção Sem julgamento No esquema de corrupção Mas assim E corrupção É Sem julgamento Não quero entrar Nessa questão moralista Sobre corrupção Mas Quando as cifras Passam a ser bilionárias Que foi o caso Da vacina E tal Talvez O nível de poder Que eles estejam buscando Esteja relacionado A um outro nível De grana Que eles Talvez Não tivessem mais acesso É um pouco isso Que fica na minha cabeça Sabe Pilhagem Pilhagem maior Né Tipo pilhagem Das grossas Porque as vezes Eu acho que fica um fetiche Do projeto Do militar De constituição De um novo estado militar Eu acho que tá Pode ser e tal Mas também tem um lado Disso aí Que é dinheiro mesmo Eu acho também Dinheiro e poder Não só dinheiro Dinheiro e poder Dinheiro grosso Talvez Poder Para você chegar No dinheiro alto Assim Nessas cifras É uma grande O exército Tem essa coisa Também das famílias Que se repetem Tem vários aspectos Mas daí Esse assunto Na real É o assunto Talvez Eu acho O debate De terça que vem É o mais central De certa forma E a garantia Da permanência E a garantia Da permanência A garantia De permanecer Por todo Sempre De que eles Se mantenham Por todo Sempre Então isso também É Exato E com a farda limpa A farda limpa Sempre Super O exemplo Eu me mantenho Como exemplo Do país E continuar Sendo a instituição Com maior credibilidade Mais do que A igreja católica Bom Mas daí Eu acho que terça Também quem está aí Já convidar Terça A gente tem Terça às oito Terça agora Às oito Não sei o que é No mesmo Do canal E tal Dia 10 De agosto É o debate Com o João Roberto Martins Que é Um especialista Há muito tempo Em militares É um cara Que estuda Já mais de 30 anos Então Isso aí vai Vai Tem muita pergunta Acho que também Talvez vocês tenham Para trazer E a gente Tem várias questões Que eu acho Que é assim É muito do que a gente tem Parece que um nó Da questão nossa Que né O que são esses militares Do Brasil hoje Quem são essas pessoas O que eles estão fazendo O que eles pensam E como que eles estão agindo Entender de fato Isso Para entender O que estão tacando Na nossa cabeça Esse ghastling Que estão fazendo Com o país inteiro Essas manuais de psyops Parece uma grande Lista de técnicas De ghastling Só que é para você Fazer com o país Não é para fazer com a pessoa Tipo É isso Então Tem mais alguma questão Acho que a Lígia falou Mais alguma coisa aqui Ela falou Ah não Existe um grande Projeto ideológico Me parece apenas Um projeto De encher o bolso De grana mesmo Pode ser Lígia Que tem Que tem a mesma relação Com as milícias É Nesse sentido Se aproxima Porque as milícias Claramente é pilhagem E a gente fica Dividindo muito isso Como se o exército Não fosse É tipo a mesma garra O Malhães É o exemplo Perfeito disso É o miliciano Proto-miliciano Que era Tinha todas as Condecorações Mais fodas do exército E vários Ele falou A gente até não comentou tanto Mas porque ele passa Por muitas figuras Rápidas Sempre de forma muito rápida E em forma de parábolas Essa coisa da linguagem Do Malhães É surreal Ele fala por parábolas E tal Mas ele passa Por vários outros casos O cara cita lá O Fred Perdigão O Fred Perdigão É uma figura Super importante Que também teve Relação com as milícias É um dos caras Acusados De planejar O assassinato Da Zuzu Angel Eu não sei Se todo mundo Faz essa ponte Mas o Fred Perdigão É um militar O Cabancel Ele não fala Do Capitão Guimarães Mas ele passa Por vários casos Emblemáticos O Rubens Paiva Que ele falou Claramente Então Vários casos O Rubens Paiva É o momento Da massa lá É Que é A discussão É o momento Mais Mais horroroso Provavelmente Tenebroso É Ele descreve O cara Como uma massa E ele faz questão De repetir Ele fala Ela interrompe E aí ele pega O discurso De onde ele parou Reafirma E segue Ele quer falar Da massa Que foi enterrada Ele quer falar disso É Isso é verdade Quando a gente leu Isso ficou mais claro Ele fica repetindo Esse negócio Ele volta Ele quer concluir Ele quer jogar Essa imagem Para a galera Deixar isso Bem firme Ele tem um discurso Às vezes Que parece Meio fantasiou Parece meio assim Inconsciente Um pouco O que ele fica Repetindo Essa massa Essa massa Não sei o que É Tem alguma coisa Bem louca É Do dedinho Corta o dedo ali Tem umas coisas Meio inconscientes Isso é interessante Por isso que ele tem Muitas camadas É A mesma coisa Do Paraguai Meu Quando que você Fala isso O problema Vazou É coisa de Paraguaio Tipo Eu mato brasileiro Como assim Ah cara É uma coisa Que você não diria Foda É Nem se acredita Nisso mesmo Você diz É que todos eles Acho que sabem Que é disso que se trata Mas tipo Primeira coisa Você não pode dizer Você não pode assumir Então é isso Né gente É isso Valeu Terça que vem Debate com o João Roberto Martins Filho Sociólogo Especialista em militares Para falar sobre militares Militares na política E daí tem quinta que vem A leitura do Stuff Happens Que é Uma peça do David Har David Har Sei lá O inglês Aquele autor inglês E também não vai ser inteira Teria cinco horas Vai ser bem menos E acho que o interesse Dessa peça É porque ela Os caras usam nomes reais E trechos de discursos reais E tal Vai ser interessante E Tá aí sobretudo Já lembrar Que sexta que vem É o último dia Excepcionalmente na sexta Com o José José Genuíno Então semana que vem É a última semana Agradecer a participação Da Verana Exato Desculpa É verdade Verana Obrigado Foi sensacional Fazer um papel Tão Ruim Não foi fácil Não foi fácil Bem triste Exato Que é o papel Esse papel É mesmo da Gabi Que a Gabi pegou no outro Negócio meio complicado Obrigado Foi ótimo Agradeço muito o convite Muito importante Esse trabalho Que vocês estão fazendo De verdade Legal Valeu Valeu Pessoal Obrigado a todos Que ficaram aí Agradecer Agradecer a todos Que assistiram E que ficaram aqui Até agora E Mais alguma coisa É isso É isso Acho que é isso Vamos dormir com essa Última semana Semana que vem Até Até Valeu Tchau